Suspendo a reunião por um minuto. Retornamos já, já. A senhora aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a abolição inacabada da escravidão no Brasil após 135 anos da entrada em vigor da Lei Áurea. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Dilson José de Oliveira, assessor da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Superintendência de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa de Contagem, coordenador regional da Arquidiocese Leste II, pastoral afro-brasileira de Arquidiocese de Belo Horizonte. Guaraci Maximiano dos Santos, coordenador da comissão Laicidade, Espiritualidade, Reliosidade e Outros Saberes Tradicionais no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Macota Célia Gonçalves Souza, coordenadora geral do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab. Rita de Cássia Pereira Galvão, presidente da Comissão Estadual da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, OAB Minas Gerais, e membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento da Violência Doméstica, da OAB Minas Gerais. Alexandre Souza da Silva, da Casa de Cultura Lodiapara. A presidência quer também aqui agradecer e registrar a presença dos alunos da Fundação de Ensino de Contagem, da FUNEC. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Quero aqui já agradecer a presença, a participação de cada um, de cada uma, que se dispuseram a virem aqui nessa manhã de quinta-feira para podermos estar aqui falando sobre essa abolição inacabada. Quero registrar, além da presença dos alunos, dos nossos convidados, a todos que estão aqui para ouvir, e depois da fala dos nossos convidados, queremos também abrir para que vocês, que desejarem comentar, fazer perguntas, vamos ficar à vontade. Bom dia, estimados expositores e expositoras dessa audiência, bom dia aos funcionários e funcionárias dessa casa, bom dia a todos e a todas que nos acompanham no plenário e também pela TV Assembleia, conforme o requerimento número 746 de 2023, apresentei a proposta de realização dessa audiência. Os motivos que nos levaram a trazer o debate sobre a abolição inacabada e a promoção da igualdade racial são nítidos para nós. O fortalecimento da democracia passa necessariamente pela superação das desigualdades estruturais e, principalmente, das desigualdades raciais. A defesa das condições de vida digna para a população, o fim da discriminação e do racismo são fundamentais para a consolidação da democracia. 135 anos após a promulgação da Lei nº 3.353, também conhecida como Lei Áurea, ainda precisamos discutir as consequências da escravidão no país. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. A população negra escravizada e seus descendentes foram abandonados e excluídas da sociedade. Homens e mulheres libertos continuaram marcados pela escravidão por meio do abandono, da desproteção, violência e extermínio pela falta de condições de sobrevivência. A abolição não foi acompanhada das condições que garantissem a liberdade de fato e a igualdade de direito. nos 853 municípios que compõem o Estado de Minas Gerais, estão as marcas da escravidão que se perpetuam até hoje no sistema de exclusão da população negra, dos serviços básicos de alimentação, saúde, educação, segurança pública, e não permitem o desenvolvimento das tantas potencialidades. Sabemos que todos os dados sobre a violência têm o recorte de cor e raça. O racismo, consequência direta da escravidão, mata diariamente em nosso país. Mesmo depois de quase um século e meio da abolição, da abolição formal da escravidão, faz-se necessário pensarmos sobre essa marca da nossa história. Os conflitos, a violência, a exclusão e a discriminação ainda estão presentes e, em muitos casos, silenciados em nosso meio. Se fizermos uma visita ao interior do Estado, perceberemos quantas pessoas são vítimas diariamente do racismo e ainda não se dão conta. Em quantas cidades o racismo institucional, nas escolas, postos de saúde e nas práticas do sistema criminal estão presentes e naturalizados. Se não em todos, ao menos em sua grande maioria, essa realidade persiste. Em episódios recentes, vivemos como parte da sociedade brasileira reagiu a políticas de cotas implementadas pelo governo Lula. Foi motivo de discussões e desconstruções, pois a universidade não foi pensada para o povo negro. Um aluno ou uma aluna negra cursando medicina, direito ou odontologia tornou-se uma afronta ao sistema de privilégios. Sim, o nosso país, por mais de 500 anos de história, o acesso à universidade foi tratado como lugar de privilégio e não de direito. Vimos também como a diferença e a conivência com o racismo faz com que essa prática se torne cada dia mais forte nas instituições e nas práticas, vivências cotidianas. A fome, as violências, o encarceramento e o descaso com a vida têm raça e cor no Brasil. Considerando os dados sobre a fome no Brasil, identificamos a grave situação da população negra. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN, atualmente, 33 milhões de pessoas sofrem com a fome no país, sendo que 70% são negros, pardos e pretos. Esse é um dado muito importante para refletirmos acerca das condições de sobrevivência que a população negra está submetida no dia de hoje. Especialmente nesse Estado, cuja história é construída a partir da escravidão, não podemos deixar de destacar que a superação das desigualdades raciais é fundamental para a garantia da dignidade. Esse mês é o momento oportuno de recordarmos a história de lutas, avançarmos na promoção da igualdade racial e construirmos uma sociedade pautada na igualdade entre todos nós. Por fim, destaco que a realização dessa audiência, via Comissão de Participação Popular, tem um sentido muito importante, que essa comissão possa cumprir a função de ser instrumento da participação popular. Um dos desafios da promoção da igualdade racial é compreendermos que precisamos de políticas públicas que promovam, de fato, a igualdade racial. O Estado tem a tarefa fundamental de desenvolver políticas públicas capazes de promover a equidade. Em Minas Gerais, infelizmente, por parte do governo estadual, essa não tem sido a prioridade. O governo de Minas não prioriza a população, ao contrário, faz a nítida opção de enfraquecer as políticas públicas, privatizar e optar pelos interesses privados. Realizamos essa audiência no Dia Mundial da África. Sabemos que nos remete à constante luta do povo africano pela libertação, contra as velhas e normas formas de colonização e exploração. Esse é o dia de reflexão e ação acerca das diversas contribuições, desafios e formas de organização, que têm sido promovidas desde a criação, desde 1963, quando foi criada a Organização da Unidade Africana. Nos reunimos aqui com a participação de expositoras e expositores que têm atuado na defesa e promoção dos direitos no Estado. Vamos dialogar e fazer ecoar o sentido desta comissão, acolher e representar as demandas do povo mineiro, debatendo de forma qualificada e trabalhando para a transformação social. precisamos debater o nosso passado e conseguimos construir alternativas para o futuro, baseado na igualdade de fato. Que tenhamos uma boa audiência. Quero também registrar e agradecer a presença do nosso amigo e companheiro, doutor William Santos, da OAB Minas Gerais. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de dez minutos para suas explanações. e depois, posteriormente, daremos início aos debates e abrindo para os demais. Passo a palavra à senhora Célia Gonçalves Souza, macota Celinha. Bom dia a todas, todos, todes. A minha bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu quero agradecer ao companheiro Marquinhos o convite de fazer tão importante debate. Dizer que é um grande desafio que você coloca na mão da gente. É um desafio discutir a pseudo-abolição da escravatura de nosso país. Primeiro, porque há de questionar o que foi abolido. Se no mês de abril nós assistimos uma mulher preta ficar pelada no supermercado, porque não oferecia risco ao comércio, nós vimos um homem ser chicoteado no meio da rua por uma mulher racista, vimos uma mulher preta ser mordida no meio da rua, no mês de maio vimos um deputado negro ser tirado do avião para uma revista de rotina, como se a gente acreditasse que isso existe. Vimos uma jovem negra ser retirada do avião porque tinha uma mochila nas costas, como se ninguém ali dentro do avião tivesse mochila. Então, é um desafio discutir que a abolição foi essa. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo. Eu sou a macota Celinha, eu estou coordenadora-geral do Senarabi, gostaria aqui de cumprimentar meus companheiros de mesa aqui e tomar benção ao meu Tateto de Inquice, Tateto Guaraci e à Tata Cassulembê, Xicaringomba, Xicaringomba da casa, Oxumapara, Logumodé, lá de Santa Luzia, meus parceiros, meus amigos. Cumprimentar Rita, cumprimentar... Estou tentando ler, sabe, gente? Porque a letra está muito miúda e está muito ruim aqui. É esqueci que a gente já não enxerga mais. A minha companheira Edilene, Rita, Dilson, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês nessa mesa. Quando o deputado Marquinhos... Eu senti até calor, porque, para discutir a abolição inacabada, a Isabel me salvou, olha. E depois eu posso passar para vocês também. E eu vou trocar um pouco a minha fala, porque eu não sabia que eu teria uma juventude tão linda presente nesse auditório. E eu quero falar é para vocês mesmos. Falar que vocês são importantes, que vidas negras importam, falar que vocês têm que lutar todos os dias contra o racismo e tenham certeza que o racismo é um problemador racista. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês chegarem, porque eu acredito que só a educação transforma. E, principalmente, a educação revolucionária, para que vocês sintam prazeres, orgulho de serem quem são. Não levem em consideração essa abolição inacabada. Não acreditem na síndrome de Peter Pan que o nosso país vive. Porque o Peter Pan é uma criança que não queria crescer. Mas a síndrome de Peter Pan que o nosso país vive é a que não quer fazer ele enxergar que o racismo mata, que o ódio mata. E aí eu quero aproveitar esse espaço para discutir com vocês também o papel da imunidade parlamentar. porque eu ouvi da boca de um senador da República do meu país que ia perguntando cadê a associação protetora dos animais, porque um jogador negro brasileiro havia sido chamado de macaco. Ele queria proteção para os animais. Isso foi dito por um senador da República desse país. E aí eu quero discutir a imunidade parlamentar é o quê? A autorização para impunidade? Porque se fosse um lugar sério, em um país antirracista, esse homem teria perdido o seu mandato e estaria preso. Mas eu estou falando de Brasil. Então, nós temos assistido estarecidos a essas cenas. Eu pensava que nós já tínhamos atingido o patamar mínimo necessário para a convivência entre nós humanos. Mas aí eu descubro que não. Eu, por exemplo, nunca vi cachorro morder cachorro, mas vi uma mulher branca morder uma preta. Uma mulher preta porque achou que ela estava no lugar que ela não devia estar, a rua. Porque essa mulher branca se diz dona da rua. E é disso, sabe, deputado, que nós temos que discutir. Quando se traz o desafio de discutir a abolição da escravatura, aboliu-se o quê? O que foi que a Lei Áurea aboliu? Ela aboliu o trabalho escravo, mas garantiu o trabalho assalariado? Não. Ela garantiu a terra para que os negros pudessem morar? Não. Você sabe por que não? Porque o trabalho eles trouxeram os imigrantes para receber de forma assalariada. E o negro foi jogado na rua, sem direito ao trabalho. A terra foi dada para os imigrantes. Ao negro sobrou as favelas e os murros. É isso que a abolição da escravatura significa. E é isso que vocês jovens têm que ter consciência. Não se aboliu nada, porque o racismo continua nos matando nos dias de hoje. E é essa a grande discussão. Promover a igualdade racial nesse país é assumir que o racismo mata. E aí eu vou chamar os meus amigos, os meus companheiros brancos, não negros, para com a responsabilidade de não se omitir diante do que está acontecendo em nosso país. Não adianta ser solidário, não adianta falar que tem um amigo negro, não adianta ser bonzinho e se calar diante da arbitrariedade, diante do que está acontecendo em nosso país. O branco, os meus amigos brancos podem não estar escravizando hoje, mas eles hoje vivem as benécias e as consequências do que foi construído sobre o sangue do preto. Porque o meu filho, o meu resta-baby, só nasceu de Hugo. O filho do não preto, do branco, nasce com nome, sobrenome e laboratório. É isso que a sociedade precisa entender. E discutir a abolição inacabada é dar conta de fazer esse debate. Eu sei do lugar que eu falo, eu sou uma mulher preta, favelada e macumbeira, e mãe de jovem negro e mãe solo. Eu sei de que eu falo, porque quando o meu filho sai de casa, eu peço a ele para pegar a identidade. A mulher branca pede o filho para levar o agasalho. Essa é a diferença de vocês, jovens negros, para o jovem que não é negro, para o jovem branco. A mãe de vocês não dorme enquanto vocês não chegam. E ela não é porque ela desconfiar de vocês, porque ela ensinou para vocês o que não fazer. Mas elas têm medo da violência policial, ela tem medo da violência social, ela tem medo do que pode acontecer com seus corpos pretos. É isso que nós temos que discutir quando falamos de abolição inacabada e de promoção da igualdade racial. Eu quero aqui colocar para vocês que a lei áurea, a abolição da escravatura, nada aboliu, porque nós continuamos vivendo a escravidão moderna, do desemprego, da fome, da pobreza. Nós sabemos o que nós passamos na pandemia pelo Covid-19, porque quando falaram uma cota, o vírus é democrático. Sim, o vírus é democrático e atinge a todos, mas o Estado brasileiro não é democrático. Quem morreu fomos nós. Quem ficou sem ar para respirar fomos nós que usamos o SUS, porque a classe média teve direito às clínicas particulares, aos hospitais particulares. É isso que nós temos que entender. A primeira vítima de Covid-19 deste país foi uma empregada doméstica preta, que foi contaminada por sua patroa branca que havia chegado da Europa. A empregada preta morreu, a patroa branca está viva. É isso que nós temos que entender quando se fala de abolição inacabada. Nós precisamos entender que a mulher preta, hoje, nós hoje somos as maiores vítimas do feminicídio, da violência social, do machismo. E isso é histórico, porque, desde sempre, nos negaram o direito ao nosso corpo, nos negaram o direito à nossa humanidade e ao nosso ser mulher. Nem os nossos filhos nós pudemos amamentar, porque tinha que amamentar o filho da branca, porque a sinhazinha não amamentava a sua cria. E, para isso, a mulher preta, o corpo da mulher preta foi usado. E aí eu tenho que entender essa mulher preta na atualidade com esse olho no passado. Porque eu só vou, deputado, entender o que é o racismo se eu colocar o dedo na ferida do meu país e falar que ele é criminoso. Se o Brasil não assumir que é criminoso em relação ao povo preto, a maioria da população brasileira, ele nunca vai assumir o mal que o racismo faz. Não adianta eu falar da escravidão, falar, não, aboliu, somos todos iguais. Não, eu não trato como igual quem historicamente eu tratei de forma desigual. Eu não posso falar hoje de igualdade se eu não reparar a desigualdade. Eu sou a caçula de 11 irmãos. Eu fui a primeira, tirar primeiro, segundo grau e fazer faculdade. Não é porque os meus 10 irmãos não queriam, é porque o racismo impediu o povo preto de frequentar a escola. E é isso que nós temos que entender. Eu não posso usar esse espaço dessa casa legislativa sem lembrar a história desse legislativo, que somente agora tem algumas poucas mulheres pretas ocupando o espaço. Somente agora. Minas Gerais é um dos estados mais racistas. Aliás, é um estado que vê os inconfidentes, aqueles que lutaram contra a colonização como bandidos. Eu tenho que entender isso para entender que esse estado, ele também mata a nossa subjetividade. Eu tenho que discutir que o meu Brasil é um dos países com mais população negra do mundo, fora a África. Mas é o país que também mais mata pretos no mundo. Eu preciso entender isso, porque a América foi construída com o sangue do meu, do seu, dos nossos ancestrais. Minas Gerais é a terra... Já chama Minas Gerais. Quem foi que construiu a riqueza dessa terra? Os bantos, os povos bantos que detinham a prática da oriveria. Foram eles que morreram nas minas de ouro desse estado, para esse ouro e para a Europa. E o que é que Minas Gerais legou ao seu povo preto? As inconfidentes e os inconfidentes, aliás, agora reconheceram as inconfidentes. Eles foram quem lutou contra a colonização desse país e que hoje ainda recebem títulos de bandidos por ter lutado contra isso. É desse estado que nós estamos falando. Eu estou terminando e queria colocar para vocês que nós vimos ao longo de décadas, de séculos, buscando a construção de um mundo melhor. E nós sempre atuamos na defesa das nossas vidas, dos nossos direitos, da nossa ancestralidade. E o nosso país, ele se apresenta a cada dia mais complexo, mais racista, mais inconsequente para com as nossas vidas. basta. Basta. Não nos calemos diante do racismo. Eu peço, eu imploro a você, jovem, não aceite o racismo como algo comum, coloquial, banal. Não, ele acaba com as nossas vidas. Honremos o sangue dos nossos avós, bisavós, que deram a sua vida para nos legar essa resistência que nós hoje temos. Nós só somos porque eles foram. E nós ressignificamos a África em total situação de adversidade. Os nossos ancestrais foram de uma capacidade fantástica de ressignificar o continente africano. E nós precisamos honrar essa ressignificação. Nós precisamos sempre dizer que não existiu a abolição. É preciso promover a igualdade para poder promover a vida negra nesse país. Eu tenho medo pelo meu filho, pelo seu filho, pela filha daquele que eu não conheço. Mas eu tenho fé e esperança que vocês que estão aqui, essa juventude linda que está aqui, vai continuar essa luta que os meus avós trouxeram. E eu chamo os brancos para não se omitirem diante da violência, do racismo e do ódio. É preciso que vocês assumam que o ódio também mata e o silêncio mata mais do que a bala que não é perdida. É a bala que tem endereço certo, os corpos negros do nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Celina. Quero agradecer, registrar e, ao mesmo tempo, convidar para também compor a mesa aqui junto com a gente o nosso prefeito municipal de Embed Minas, Zé Batista. Por favor. Também quero convidar para tomar assento aqui a mesa com a gente que o nosso vereador de Betim, Daniel. Passamos a palavra agora para Guaraci Maximiano dos Santos. Bom dia a todos e todas. Aqui, primeiro, o meu agradecimento pelo convite, como diz o deputado, num dia tão importante para nós, que é o Dia Internacional da África, que nos remete a memórias afetivas muito importantes para que possamos continuar a nossa caminhada enquanto seres, seres humanos responsáveis para consigo e para com o outro. A África é um ponto de reflexão. Quando olhamos para ela, temos que entender que ela tem muito de nós ou nós temos muito dela, ou seja, nós somos uma interação só. Certo? A Abolição Inacabada e a Promoção da Igualdade Racial. Diante a esse tema, nossa proposta é, a partir de indagações, refletir sobre elementos que, de certa forma, apresentam-se como constituintes basilares à temática proposta, ou seja, racismo, religião de matriz africana, psicologia e poder público. Eu trouxe a psicologia aqui porque é o lugar também de onde eu falo. Com efeito, ao abordar a temática Abolição Inacabada e a Promoção da Igualdade Racial, a despeito de todo e qualquer contexto que enseje trabalhar, não é tarefa simples, direta ou mesmo rudimentar consecução. Pois ela é uma perspectiva argumentativa de que, apesar da abolição da escravidão, a luta pela igualdade racial ainda está longe de ser concluída e que há desafios persistentes a serem enfrentados para alcançar uma sociedade verdadeiramente igualitária. Essa ideia é essa ideia que se baseia no reconhecimento de que a abolição da escravidão não resultou automaticamente na eliminação das desigualdades e disseminações raciais. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em muitos países, e nós sabemos também o Brasil, é para rir mesmo, as estruturas e atitudes racistas continuaram a afetar negativamente nossa cultura desse modo atingindo as pessoas de descendência africana, seus credos e outras minorias raciais que nós não podemos esquecer também. Diante a isso, para entender o racismo, precisamos rever o conceito de raça. Assim, segundo Cambelli Munanga, o conceito de raça é morfobiológico, é o da etnia e sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça, branca, negra, amarela, pode conter em seu seio diversidades étnicas. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, historicamente ou mitologicamente, tem um ancestral comum, tem uma língua comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram, geograficamente, no mesmo território. Ainda, segundo Munanga, podemos observar que o conceito de raça, tal como empregamos hoje, nada tem a ver com o biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, assim como todas as ideologias, esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e dominação. A raça sempre apresenta se apresenta como uma categoria biológica, isto é, natural, é, de fato, categoria étnico-semântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que governam. A partir dessa elucidação, entendemos que a expressão abolição inacabada ressalta que consequências históricas da escravidão e do racismo de todas as ordens ainda reverberam nas sociedades contemporâneas e, neste caso, sobre a população afro-brasileira. Dessa maneira, expressos por meio de segregação, disparidades socioeconômicas, discriminação institucionalizada, violência racial e preconceitos persistentes, que podem ser citados como evidências da inacabada luta pela igualdade racial. Quanto à promoção da igualdade racial, compreendemos que ela envolve ações políticas destinadas a combater o racismo e garantir a igualdade de oportunidades e tratamento para todas as pessoas, independente de sua origem racial ou etnia. Isso pode incluir implementação de leis anti-discriminação, políticas de ação afirmativa, programas de conscientização, educação sobre diversidade e inclusão e o fortalecimento das vozes representantes das comunidades racialmente marginalizadas. Além disso, a promoção da igualdade racial também envolve a necessidade de reconhecer e valorizar as contribuições culturais, históricas e intelectuais das comunidades afetadas pelo racismo. Isso inclui o reconhecimento dos efeitos negativos e duradouros do colonialismo e a valorização da cultura africana. desse modo, promover uma sociedade justa e inclusiva. Bem, quando falamos de herança cultural africana, nos vem à tona suas manifestações religiosas, mas o que elas têm a ver com a abolição e a promoção da igualdade racial? Primeiro, antes de responder essa questão, é importante reconhecer que a religião, de modo geral, pode ser usada para justificar e perpetuar o racismo e a opressão. Em certos contextos, doutrinas religiosas foram e são interpretadas de maneira a perpetuar a discriminação e a desigualdade racial. É essencial abordar criticamente essas interpretações e buscar compreensão mais precisa sobre as religiões. Segundo, no tocante às culturas das religiões de matrizes africanas, podemos afirmar que elas desempenham um papel de suma importância diante ao tema da abolição inacabada, tanto quanto a promoção da igualdade racial, pois as culturas e religiões de matriz africana são a corporificação de todo um legado ancestral que se manifesta de várias formas em contextos múltiplos, como meio de comunicação física e espiritual dos povos negros com as suas matrizes. encontro que deve ser entendido como possibilidade de reparação a essas culturas e a esses povos. Assim, a importância expressa positivamente frente à luta pelo fim da dominação eurocêntrica, a abolição inacabada e a promoção da igualdade racial, entre outras coisas, são definir princípios éticos, fomentar a solidariedade e a união, desafiar estereótipos e preconceitos, promover a justa, a justiça social, como, por exemplo, uma vez que possuem as tradições religiosas, envolvimento em questões de justiça social, isso pode incluir a defesa dos direitos humanos, a luta contra a discriminação racial e o apoio às medidas que promovam a igualdade e a inclusão. Em última análise, o dever das culturas e religiões de matriz africanas diante da abolição inacabada e da promoção da igualdade racial é construtivo, pois é comprometido com a justiça e com a igualdade. Sendo assim, culturas e religiões afro promovem importantes transformações entre outras, sociais, culturais e subjetivas. Mas o que a psicologia tem a ver com a abolição inacabada e a promoção da igualdade racial? Bem, quando falamos em subjetividade, subjetiva, podemos afirmar que há estudos que evidenciam que a constante exposição ao racismo, seja explícita ou velada, gera efeitos daninhos às subjetividades e compromete a saúde das pessoas em diferentes níveis e várias formas. Por exemplo, a pesquisa de Faro e Pereira, ao provar que, pelas diferenças sociais herdadas historicamente da constituição racista da sociedade brasileira, numerosos sujeitos na expressão fenotípica de sua raça, aqui entendida como cor de pele, mostram danos à saúde psicossocial e espiritual. Dessa maneira, derivados das desigualdades socioeconômicas do preconceito religioso e cultural resultantes da exposição ao racismo. e quanto ao poder público diante à abolição inacabada e à promoção da igualdade racial. De certo, ao falarmos em saúde, vem à nossa mente o poder público. Com efeito, entendemos que ele desempenha um papel crucial no enfrentamento à abolição inacabada e na promoção da igualdade racial, pois é responsabilidade do governo e das instituições públicas promover a saúde, garantir a proteção dos direitos humanos, a educação, o combate à discriminação racial e criar condições para uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Com efeito, abrir espaços como este de hoje, por meio do diálogo, dando voz a quem é de direito. Desta forma, apreciar e pôr em prática as sugestões apresentadas por essas culturas e religiões. Quando? Como legislação anti-criminalização, políticas de ação afirmativa, investimento na educação inclusiva, apoio a políticas de desenvolvimento econômico inclusivo, combate ao discurso de ódio e à violência racial e promoção do diálogo intercultural e de conscientização. Em suma, os temas abolição inacabada e promoção da igualdade racial enfatizam que a luta pela igualdade racial não terminou com a abolição da escravidão e que são necessários esforços contínuos para enfrentar as dificuldades e os desafios vividos pelas pessoas racialmente marginalizadas. Logo, requer um compromisso do poder público e de todas e todos nós. Parafraseando Vitor Frank, trazendo um pouquinho da psicologia, cada pessoa é questionada pela vida. A ela só pode responder à vida respondendo por sua própria vida. À vida, ela só pode responder sendo responsável. É o meu chamado à responsabilidade diante a esse e essa responsabilidade que a mesa nos coloca de debater a cultura negra de forma ampla. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Guaraci. Passamos a palavra, mas antes de passar a palavra para a nossa expositora Rita Galvão, eu quero aqui registrar a presença do nosso colega deputado Leleque Pimentel, que também é membro da Comissão de Participação Popular. A nossa saudação de bom dia a todos e todas, cumprimentar especialmente os alunos que se fazem presentes aqui da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, e de todos os convidados e convidadas. Sou Leleco, também membro dessa comissão, junto com o deputado Marquinhos Lemos, professor de História de Ouro Preto e profundamente marcado, atingido por uma abolição que, percebo, não existe e que traz profundas marcas nesta nossa construção de sociedade, que só nos permite uma coisa na caminhada, a luta e não abaixar a cabeça para nenhuma forma de opressão, seja do Estado, seja daqueles que detêm os meios de produção e o poder sobre os outros. Esta é a marca de uma sociedade que, embora com os conflitos do combate antirracista parece ter evoluído até apresentar-se diferente para os países que se julgam desenvolvidos na Europa, vide o caso que tem chamado a atenção da mídia em relação ao futebol, com o atleta, jogador, Vini, o Brasil ao se posicionar diante desse cenário internacional precisa aprofundar em políticas públicas e que o Estado não esteja de joelhos para o poder econômico e nem para a judicialização da política que hoje colocam esse tema como se fosse secundário. E que este debate aqui nesta nossa comissão sobre a presidência do Marquinho e com a presença de tanta gente que vive literalmente na pele e na alma a profundidade desse tema que seja para nós sinal de esperança para a gente também atrair a libertação como uma luta política. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos. Quero também registrar e agradecer a presença de Marcela Ranieri, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito, Estado e Relações Raciais da UFMG. Marcela. Levanta um pouquinho para todo mundo te ver, Marcela. Professor Dacir, da Funé Cruzeiro do Sul. Pode levantar também, professor. Você deve ser bom. Professor Marcelo e Rose. Professor Marcelo e Rose, funeca industrial. Não, obrigada. Professor Reginaldo do Funé que em Confidentes. Também registrar e agradecer pelo apoio para que todos pudessem estar aqui hoje e estar aqui também presente, participando com a gente, que é Adalete Alves Pacheco, secretária de Desenvolvimento Social de Contagem, superintendente de Trabalho e Renda. Também a presença aqui do Frei Carlos, representando a Educafro. Deu Frei Carlos. Vamos ouvir agora a exposição da nossa amiga Rita Galvão. Bom dia a todos e todas. Gente, registrar aqui, igual a Macota disse, que felicidade de ver esse plenário cheio. Eu trabalho a vida toda por vocês. O meu trabalho todo é desenvolvido para o direito da criança e do adolescente. e, através da adolescente que eu fui, eu me tornei advogada e hoje sou como presidente de comissão, coordeno o projeto, coordeno o Impodere. Venho do movimento social, tive um pai que foi um líder comunitário e que me colocou à frente dessa luta aí. Também faço parte da comissão do enfrentamento da violência doméstica, porque também, infelizmente, enquanto mulher preta, pobre, favelada, a gente é atravessada por todas essas questões, tanto racial quanto de inferiorização do machismo em relação à mulher e isso tudo transforma em violência. É muito tranquilo falar sobre esse tema, porque a gente sabe que não tem outra forma de ascender socialmente, culturalmente, que não seja através da educação. Hoje, nós temos na OAB o lema da comissão da OAB, da nova gestão, inclusive, agradecer o convite diretamente ao deputado Marquinhos, ao William Santos também, o nosso diretor de inclusão da igualdade da OAB. Então, a OAB, nesse mandato, está com a ideia do inovar, incluir e avançar. E nessa inovação, nessa inclusão, nesse avanço, a gente tem visto vários corpos, corpos pretos, ocupando lugares de poder dentro de uma instituição que tem o caráter de seus gêneros e que ela teve um julgado recente agora, que em tempos de perda de direitos, os advogados, os direitos humanos são os primeiros a serem atingidos. E, graças a Deus, a gente conseguiu ultrapassar esse momento tenebroso que a gente teve nos últimos quatro anos de perda de direitos. E estamos aqui hoje para poder falar de pé e conseguindo fazer essa audiência com bastante representatividade e, principalmente, com vocês, que é o futuro, não é aquela palavra clichê, mas vocês são o futuro do nosso país. Daqui a dez anos, cinco anos, vinte anos, pode ser vocês que estão ocupando essas cadeiras aqui e eu espero que sim, que um de vocês ou que todos vocês venham para o lado da política, da política pública de conhecer o direito. do direito. Queria registrar que hoje estou muito emocionada porque eu tenho um projeto que coordeno um projeto que se chama Empodere, que são 30 meninas que a gente tem construído com elas desde antes da pandemia, um projeto de vida. Então, elas estão trabalhando nas suas carreiras, no seu projeto de vida e hoje eu recebi a notícia que uma das nossas Empodere acabou de passar no exame de ordem da UAB. Ela estaria aqui, mas, devido à situação, ela foi comemorar com a família, foi organizar outras coisas. E aí eu registro a presença da Ju Amorim, que também é Empodere, que está aqui somando com a gente e que está fazendo um trabalho maravilhoso, é estudante de letras na UFMG. e a gente está nessa construção aí bacana de levar essas meninas além e de a gente se sentir representada. Hoje eu me sinto representada por vocês aqui. Parabéns, professores, coordenadores que trouxeram essa meninada e eu fico muito, muito emocionada mesmo de a gente estar aqui. Eu vou falar o que eu disse na apresentação, que se a gente está numa situação alarmante da porcentagem de pessoas negras em subempregos, encarceradas, em situação de rua, empurradas para as periferias, em situação de analfabetismo, deve-se à abolição inacabada, que não ofereceu reparação histórica após a assinatura da Lei Aura. Não foi milagre dos céus nem das mãos de Isabel. A abolição só aconteceu por causa da resistência negra. E aí eu trago para vocês, quando a gente fala de movimento, de política, de direito, todos os direitos, todas as situações, elas estão diretamente conectadas. Então, quando você fala de não avançar no direito ou perda de direitos, alguém, uma pequena parcela, geralmente, ela está se beneficiando com a perda do direito de uma maioria. Por exemplo, na política da igualdade racial, a gente sabe que a Constituição Federal traz vários mecanismos que, se fossem aplicados, a gente não estaria aqui discutindo ainda por que não tem a igualdade. a Constituição, ela é recente e, vira e mexe, ela sofre algum ataque por grupos de extrema direita, pessoas mais... que são contra os nossos direitos. E aí, em defesa também, quando a gente pensa no direito da criança e adolescente, no Estatuto da Criança e Adolescente, na violência doméstica, na exploração sexual, a gente pensa porque a Constituição ainda não foi implementada. E aí, quando vocês puderem refletir sobre o direito, até o direito de vocês estarem frequentando uma escola, uma escola de qualidade, com a carga horária, com professores capacitados, ainda assim, falta, dentro da escola de vocês, a aplicação da Lei 10.639. Ela está... A questão da política de cotas que chegam até a gente de uma forma enviesada. Por exemplo, o direito da criança e adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente vai fazer 33 anos esse ano. Esse ano, a gente tem eleições para conselheiros tutelares. Eu já bati em várias portas para a gente construir um projeto a nível de Estado, para a gente capacitar os conselheiros tutelares com uma pegada da política antidiscriminatória, da política racial, porque a gente sabe que a extrema-direita está organizada para fazer isso. E eles estão com o projeto de colocar, sim, três, quatro conselheiros tutelares dentro dos conselhos. Eles têm como ter voto, só que a maioria das vezes eles não têm a capacitação, a capacitação adequada. E aí a gente está batendo. Nós, que somos progressistas, a gente precisa conseguir bater na porta da dona Maria para falar qual é o papel do conselho tutelar, qual é a importância do direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque as pessoas não investem tanto no direito da criança e do adolescente, porque não dá voto. Adolescente, menor de 16 anos, não vota. Então, a gente fica falando em nome de vocês, mas está na hora de vocês se organizarem nos grêmios, dentro das escolas, para poder tomar a política da criança e do adolescente para a mão de vocês. Esse é o tema. E é extremamente importante você pensar qual é o papel do conselho tutelar. O conselho tutelar, por exemplo, não é o bicho papão que chama para dar um susto. Ao contrário, se você tem um problema, uma situação que está sendo difícil, o diálogo com a sua família, se você tem um problema na escola, sofrendo um preconceito na escola, sofrendo bullying na escola, procura o conselho tutelar, porque o conselho tutelar vai fazer essa chamada, vai organizar a rede que a gente fala. A rede é composta pela saúde, educação, a segurança pública, a polícia, todos os entes do poder público a gente chama que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente. Então, não basta a gente ficar falando para vocês o que vocês têm que fazer, está na hora de vocês, enquanto adolescentes, tomar a frente, bater lá na porta do conselho, falar para o conselheiro, na minha escola acontece isso, na minha casa acontece isso, na minha rua acontece isso, como que a gente pode agir? Vamos conversar, vamos levar o diálogo para dentro da escola e é muito importante vocês agirem e começar a tomar a frente do futuro de vocês. em relação ao enfrentamento à violência doméstica, a UAB está com o Maria da Penha itinerante, a presidente da comissão, a doutora Isabel Araújo, está com o Maria da Penha itinerante. Então, se vocês, dentro das suas escolas, quiserem aulas, aulas inaugurais, algum tipo de informação, diálogo sobre a violência doméstica, podem entrar em contato comigo, com as meninas da UAB, tem no Instagram também, e a gente leva uma aula maravilhosa de enfrentamento à violência doméstica para dentro das escolas. Eu não sei se você já ouviu falar do direito nas escolas, você já ouviu falar que tem uma comissão da UAB que vai para dentro das escolas da aula de direito? Então, a gente tem uma comissão a nível estadual, até nacional, está se tornando, já tem lei aprovada do ensino de direito na escola, tanto estadual, em contato, acredito que tenha, BH já tem, e agora, a nível nacional, está sendo feita uma costura de como ela vai ser implementada, se os advogados estão passando por uma formação na parte da docência para poder ir para dentro das escolas. Então, procure saber também que a gente vai ao equipe do direito na escola, da aula, a gente fala sobre o ato infracional, estupro de vulnerável, direito da família, seus direitos, seus deveres e um pouco sobre o ECA. Quando eu falo, para finalizar, quando a gente fala da abolição inacabada, é porque a gente está sofrendo, não é, gente? A gente sofre, a gente sofre por ter que fazer tudo três vezes mais para poder ocupar os espaços de poder. Enquanto mulher preta, a gente sofre porque, por exemplo, eu vou fazer 41 anos, que a gente tem que abrir mão de várias coisas para a gente alcançar, conseguir estudar, conseguir pagar os estudos. Eu demorei dez anos para me formar, enquanto as minhas amigas tinham um projeto de vida todo pronto. Olha, eu vou noivar, vou casar, vou formar e deu tudo certo, sabe? Então, para eu conseguir estar aqui hoje, eu abri mão de muita coisa. Meu pai, inclusive, que é esse líder comunitário que eu disse, foi abatido no meio da caminhada. Meu pai, líder comunitário, que lutava contra várias coisas, inclusive o tráfico de drogas, e o tráfico de drogas o abateu nesse caminho. Então, estar aqui hoje falando do meu pai, o Messias Galvão, é muito importante. Agradecer também a minha mãe, que deu toda essa, a Cida, que me deu toda essa, e me dá ainda, quando eu fico meio para lá e para cá, minha mãe fala, minha filha, você não tem opção, você não tem opção de desistir. E agradecer também ao meu companheiro Romário, que sempre está comigo nessa luta aí, e a gente aprendendo todos os dias. Gente, vem para a luta, entra em contato, estamos braços abertos, vem ser conselheiro, vem ser advogado, vem ser deputado, venha ser, vocês podem tudo. Quiçá, presidente do Brasil. Obrigado, Rita, nós os agradecemos. Quero também registrar e agradecer a presença do Marcos Donizete, cineasta e diretor do Terreiro de Umbanda, Vô Manuel de Aruanda, lá da Vila Senhor dos Passos, Pedreira Prado Lopes, Cadê o Marcos? Olha, antes de passar a palavra aqui para o nosso amigo, companheiro Dilso, eu quero dizer que já temos alguns inscritos. Logo após a fala dos nossos expositores, abriremos, então, para a fala desses que já se inscreveram. Então, com a palavra o nosso amigo Dilson José. Bacana. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Queria agradecer o deputado Marquim pelo convite, companheiro e grande amigo também, Leleco, deputado, e todos presentes aqui na mesa. Dizer da satisfação de estar aqui com vocês. E eu vou usar o recurso do PowerPoint para ilustrar um pouco a nossa apresentação aqui hoje. Está ok? Eu sou Dilson José de Oliveira, estou aqui representando a pastoral afro da Arquidiocese Belo Horizonte, representando também a pastoral que envolve a Leste 2, que é Minas Gerais e o Espírito Santo. Eu sou professor de História, também é exemplo da companheira Macota Celinha, fui o primeiro a conseguir um curso superior na minha família, fruto de muita luta, de muita luta, de muito empenho, e não é fácil. Hoje me sinto feliz de ter duas filhas, um advogado e um economista, fruto da luta, que a gente sabe que tudo para o povo preto é mais difícil. mas nós estamos aqui hoje para falar da pastoral afro, para a gente conhecer um pouco da história desse trabalho pastoral que é feito dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte e também em todas as Minas Gerais pela Leste 2. A história do povo negro sempre é uma história de luta. Dizem assim, mas criar uma pastoral pastoral é fácil, não é fácil. Eu, como sou gerontólogo, toda vez que vou conversar com os nossos negros e idosos, eu digo para eles assim, nós não vamos fazer uma palestra, nós não vamos fazer um bate-papo. Então, hoje aqui, nós vamos fazer um bate-papo, falar sobre a pastoral afro dentro da Leste 2, da Arquidiocese, de Belo Horizonte. A consumação da pastoral afro ela nasce principalmente em cima de duas demandas sociais, da Conferência de Medellín em 1968 e a Conferência de Puebla em 1979. é quando a Igreja Católica volta o seu olhar para as demandas do povo negro. Então, começa essa discussão dentro da Igreja Católica a respeito do povo negro. A militância cristã, a militância negra dentro da Igreja sempre foi, teve esse olhar. Porque muitas vezes a gente tem uma discussão que dentro da Igreja não existe discriminação, muito pelo contrário, existe. a discriminação ela está em todos os lugares. A discriminação ela está em todos os lugares. E na Igreja não poderia estar fora desse percurso. Então, no ano de 1978, um grupo de estudiosos, eles começam a fazer uma discussão sobre a importância da discussão e da evangelização do trabalho negro dentro das igrejas. Com o intuito de fortalecer com o documento os bispos que estão indo para Puebla para levar essa discussão da temática do povo negro. A questão social é muito importante, que ela é decorrente da fortificação, a necessidade de fortificar, de criar uma pastoral. Mas qual a necessidade de criar uma pastoral? Para fazer uma discussão específica da presença do povo negro dentro da Igreja católica. Então, através a discussão ela é levada para Puebla, ela é aprovada e, quando a gente volta desse período de discussão de Puebla, se cria através dos APNs, que são os agentes negros, eles reivindicam a necessidade da criação da pastoral. E eles forçam sempre, da mesma maneira que as pessoas idosas em 2001, até 2003, fizeram essa elevação para que saísse o Estatuto do Idoso, as APNs fizeram uma força muito grande para que a campanha da fraternidade em 1998 fosse a respeito do povo negro, em comemoração aos 100 anos da dita abolição da escravatura, que até então não aconteceu, nós estamos aguardando, mas 100 anos da dita abolição da escravatura em 1988. A campanha da fraternidade vem com o tema trazendo a temática do povo negro. Ela vem com o tema A fraternidade e o negro e o lema ouviu o clamor desse povo, chamando a atenção das vulnerabilidades do negro, que carrega consigo uma grande história de luta, resistência, persistência, tanto na sociedade como dentro da igreja. Então, a campanha da fraternidade não tem vida fácil, não. A exemplo da campanha da fraternidade desse ano que trata a fome, a campanha da fraternidade em 1988, ela encontra muita resistência, principalmente dentro da igreja, porque a campanha da fraternidade vem com a temática e o caderno da campanha da fraternidade vem fazendo algumas exposições muito importantes a respeito que os dados estatísticos do IBGE vão trazer que a população negra é superior, é muito superior à população branca, que a população negra tem salários menores, estão em cargos piores, a questão da educação é muito abaixo, enfim, o caderno vem trazendo uma série de reflexões que até então não tinham sido dito pela igreja. e a gente começa o trabalho da pastoral. Qual que é o sentido do trabalho da pastoral afro? É buscar a valorização do negro com bases nas demandas relacionadas a essa população como exemplo que evidencia sua identidade. A cultura, a ancestralidade, o intuito de interferir na desigualdade racial, e também a gente trabalhar as causas, que são a prática da exploração negro, as práticas racistas que assolam a população negro naquela época e hoje, contemporaneamente, continua. Essas práticas continuam. Então, o grande intuito da pastoral é que a gente trabalhe essas questões de valorização, da cultura, do trabalho, enfim, de todas as culturas afro, dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte, em todas as paróquias. A pastoral afro, hoje, ela tem algumas referências importantes. Nós temos o bispo Dom Zanoni como a nossa referência na CNBB, ele é o bispo de Salvador. Em Minas Gerais, nós não temos um bispo referencial para pastoral afro, mas nós temos o Dom Otacílio, que é o bispo referencial para a ação transformadora. Então, ele faz acompanhamento da pastoral afro. Na Leste 2 e na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos o padre de Otací, que ele é pargo lá em Betim, que faz acompanhamento da nossa pastoral. Em Belo Horizonte, nós temos o diácono João Costa, um diácono permanente que faz o acompanhamento. E nós temos a assessora leiga, que é a Marinette, Marinette da Silva, uma companheira, é a Guerrida, lá de João Molevade, uma assistente social muito voltada para as questões da população negra. Assistente social também, ela é assistente social em João Molevade, e uma companheira de luta, é de muitos anos. Essa foto aí, nós temos aí o padre J.C., o Diazú, que nos acompanha nos nossos trabalhos, alguns companheiros bons de luta aí, Nancy, Preta, enfim, pessoal bons de luta aí. Hoje, a pastoral, ela não tem, não é um documento, é um estudo da CNBB sobre a pastoral afro, documento esse que nós estamos desbruçando sobre todos os grupos para fazer esse estudo, nós vamos começar com o estudo online da pastoral afro, quem tiver interesse, depois é só fazer contato, que a partir do mês, do próximo mês, nós vamos estar disponibilizando essa formação, para que todos conheçam um pouquinho mais desse estudo da CNBB que trata sobre a pastoral afro. O tempo já não é permitido mais que a gente alongue mais a nossa discussão, mas o documento, ele vai tratar disso, da importância da valorização da cultura afro, ele vai dizer, ele vai dizer para nós que a pastoral, ela tem um papel fundamental de ajudar a igreja a apoiar, incentivar o trabalho contra a exclusão do povo negro, assumindo a postura de defesa do patrimônio cultural por meio de atividades concretas, promovendo um diálogo entre o indivíduo, enfim, todos que trabalham junto na sociedade, porque, de fato, nós temos que ter uma sociedade de fé, mas na construção de uma política justa e fraterna para todas as pessoas. A gente traz só algumas ilustrações de alguns momentos da pastoral afro. Nesse encontro que nós fizemos recente na Regional Leste 2, que aconteceu em... Sempre esqueço essa cidade, sempre falo de homoledade, mas não, é em Conselheira Lafayette, e nós estamos nos preparando para fazer o nosso grande encontro da pastoral afro, agora recente, em outubro, provavelmente aqui em Belo Horizonte ou em Conselheira Lafayette novamente. Eu queria dizer que, para além da atividade da pastoral afro também, a gente trabalha com algumas atividades dentro da pastoral que é a linha da educação. Hoje, geralmente, todos os grupos da pastoral afro têm uma proximidade muito grande com a educafro, e nós trabalhamos essa educação na comunidade, com jovens negros e pobres, nas comunidades, e trabalhamos também, hoje, estamos firmando uma parceria também com a OAB, com a promoção da igualdade racial, para que possamos levar a discussão de direito também para as comunidades. Da pastoral que eu faço parte, que é lá na paróquia Cristo Redentor no Barreiro, nós estamos iniciando um pré-ENEM da Educafro já com 30 alunos, e estamos já abrindo um espaço para fazer atendimento juntamente com a OAB. Então, eu queria convidar a todos vocês que não conhecem a pastoral afro, que tiver interesse, nos procurem para a possibilidade de criar uma pastoral, porque, de fato, nós temos que continuar essa discussão. Como diz o tema dessa audiência hoje, a abolição inacabada, e nós precisamos que os nossos negros, principalmente os nossos jovens, tenham vez e voz. Agradeço ao deputado Marquinho e todos aqui presentes. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Dilso. Também queremos registrar e agradecer a presença aqui da nossa colega, deputada, grande companheira, Macaé, quem eu passo a palavra para o... Bom dia, gente. Quero dar um salve, inicialmente, aqui ao deputado Marquinho, à Comissão de Participação Popular pela realização dessa audiência. cumprimentar e pedir a benção, uma cota selinha, meus mais velhos e meus mais novos. Muita gente querida nessa mesa, e a minha fala aqui é bastante rápida. Eu acho que é muito importante, hoje, 25 de maio, dia da África, dia da União Africana, que a gente possa reafirmar, reafirmar a nossa memória, a nossa ancestralidade, a nossa história, a potência do povo negro, para dizer para esse nosso país que a gente não aceita mais ser tratado em situação de desigualdade, ser humilhado e não garantir para o nosso povo todas as políticas públicas das quais nós temos direito. Falar de abolição inacabada é dizer que o Estado brasileiro, ao longo de todo o século XX, negou a população negra, direito à educação, direito à saúde, direito à reforma agrária, direito à moradia, e a gente segue enfrentando esses desafios. Fico feliz, porque a gente tem aqui muitos estudantes, estudantes de várias escolas, aqui da nossa região metropolitana, e a gente tem muito o que debater no que diz respeito ao direito à educação, à implementação da Lei 10.639, que inclui a história da África e dos africanos nos currículos escolares. Com certeza, boa parte de vocês aqui estava na escola já depois de 2003, porque, antes de 2003, a gente não tinha absolutamente nada nas escolas públicas sobre a história da população negra. Mas a própria implementação dessa lei ainda sofre inúmeros reveses. Estou aqui com muita juventude negra, que sabe o que é o racismo que a gente enfrenta no cotidiano. A gente viveu, nesses últimos dias, um caso que está falando... Todo mundo está falando que é o que aconteceu com o Vini, na Espanha, mas a gente sabe que o que aconteceu com o Vini acontece conosco quase todo dia. É no jogo de futebol, é no ônibus, é no busão, quando a gente pega o ônibus, é quando a gente entra no shopping. E o Estado brasileiro tem que se responsabilizar, tem que ter política pública. As pessoas que cometem racismo são criminosas, têm que ser responsabilizadas. E esse espaço da Assembleia Legislativa é um espaço muito importante, porque é um espaço também da construção dos direitos, mas, principalmente, é o espaço da fiscalização, para que, efetivamente, as políticas públicas de promoção da igualdade racial sejam garantidas. Então, estou muito feliz de poder estar vendo acontecer essa audiência e aproveito para convidar também a todo mundo. A gente terá, na continuidade dessa agenda, duas agendas muito importantes na próxima semana. Na segunda-feira, e a Ofélia me corrija, se eu tiver errada, um encontro de parlamentares, negros e negras. Como estou vendo aqui muito jovem, muitas vezes eles não querem que a gente participe da política. Participar da política é fundamental. Nós temos que participar da política. nossos corpos precisam estar aqui para poder dizer de nós. Então, vamos fazer, no dia 29, um encontro de parlamentares negros e negras. No ano que vem, a gente tem eleições nos municípios. É importante que a gente garante e amplie a presença de negros e negras nas câmaras de vereadores e vereadoras de todos os nossos municípios. E a nossa organização precisa começar agora. E, no dia 30, nós vamos lançar uma agenda. Nós temos aqui quatro mulheres negras. Pela primeira vez, a Assembleia de Minas Gerais tem quatro mulheres negras eleitas deputadas. A deputada Andréia de Jesus, a deputada Leninha, que é a nossa vice-presidenta, a deputada Ana Paula, e eu, deputada Macaé Evaristo. E a gente está construindo uma agenda, uma agenda pelo Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. Nós temos a legislação nacional, mas ainda não temos o nosso Estado, o Estatuto da Igualdade Racial. A gente sabe que não é um debate simples. Essa casa é uma casa plural, diversa. Vocês sabem as contradições que nós enfrentamos quando fazemos o debate do racismo no Brasil, mas é preciso enfrentá-lo. Então, dia 30, a gente lança essa agenda, que será uma agenda ampla, com muita participação popular. Queremos contar com essa comissão na constituição de várias audiências públicas, porque a gente quer debater educação e relações raciais, saúde, saúde da população negra. Nós queremos discutir políticas de desenvolvimento econômico para a população negra no nosso país. Nós queremos discutir, nos vários campos, como é que nós podemos fazer uma legislação que proteja e que defenda a população negra no nosso Estado. Nós não aceitamos. O racismo é implementado contra o Vini, mas nós não queremos que nenhuma criança no nosso Estado sofra racismo e que tenha que engolir o choro, não é assim? Como muitas vezes nos pediram, engole o choro. Nós nunca mais vamos engolir o choro. Nós nem vamos aceitar desaforo, nem racismo, nem truculência contra o nosso povo. Então, salve 25 de maio, Dia da África, África Global, África e nós, nós nos orgulhamos. Obrigado, deputada Macaé. E já pode contar com a nossa comissão. Passo a palavra agora para o nosso amigo e companheiro Alexandre Souza da Silva. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, agradecer ao deputado Marquinho pelo convite, dar um pedido de bênção à Macota Celinha, mais velha, à Tata Guaraci, saudar a doutora Rita Galvão, doutora Edilene e o companheiro Dilson. É uma honra fazer parte dessa mesa com vocês. Quando a Isabel me fez o convite para poder estar aqui, para poder falar um pouco dessa abolição inacabada, eu achei interessante falar nesse espaço legislativo, porque a gente tem uma falsa percepção de que o racismo está em outros espaços, se não no espaço onde a gente está presente. E a nossa sociedade brasileira carrega essa característica. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora, de imediato, na plateia, você é machista? Ele vai dizer que não, outro não, outro não, outro não, mas é o país que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher. Se a gente disser se é LGBTfóbico, vão dizer que não, que não, que não, mas é o país que mais mata a comunidade LGBT, é o país que mais consome conteúdo LGBT também. Alguém já disse na mesa que é o país, a população negra maior, tirando o continente africano, é o nosso país também, mas é o país que mais mata o negro. Então, falar dessa abolição inacabada é falar desse conjunto de valores que a gente tem a característica de negar por natureza. Pertence à nossa natureza negar. Ninguém quer dizer que é racista, ninguém quer dizer que é machista, ninguém quer dizer que é homofóbico. Essa é a nossa natureza. E aí, falar desse espaço legislativo, acho que é válido resgatar algumas coisas para que a gente possa ter um entendimento desse contexto legislativo, dessa casa legislativa, de todas essas que existem no nosso país. Eu trouxe alguns pontos aqui que são interessantes serem recordados. Espaços legislativos como esse aqui, que estamos presentes hoje, aprovaram uma lei chamada Lei Feijó, em 1831. Aprovaram uma lei chamada Eusébio de Queiroz, em 1850. Ambas as leis tinham como característica principal impedir a chegada, vamos dizer assim, a importação de novos escravos, mas permitiu o comércio de escravo dentro do país. Continuava, era permitido ainda continuar escravizando o negro aqui dentro. Só não podia trazer escravo novo, mas os que estivessem aqui podiam deixar continuar. Em 1871 foi aprovada uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que toda criança que nascesse a partir de uma escrava, a partir daquele momento, nasceria livre. E aí você para e pensa, como é que uma criança que acabou de nascer vai ser amamentada, não tem a menor condição de ser um ser para tomar conta da sua própria vida, vai ser livre, enquanto a mãe é escrava. Mas é uma lei que foi aprovada nesse país. Em 1885 foi aprovada a Lei do Sexagenário, onde o escravo que conseguisse, com todas as mazelas e maltratos que sofria, chegar aos 60 anos, a partir dos 60 anos ele era livre. Um pouco para trás, em 1824, foi criado o ato do Império, onde proibia o negro de estudar. Acho que todos já disseram isso aqui, mas também muito me alegra ver essa plateia lotada de jovens e adolescentes. Então foi criado o ato do Império que proibia o negro de estudar. Em 1850 foi proibido que escravo comprasse terra, mesmo que ele trabalhasse, ele conseguisse de alguma forma ter um dinheiro, a ele era negado, era proibido o direito de comprar terra. Vale abrir um pequeno parêntese que em 1870 começa a chegar a imigração europeia para cá, a Europa passava por uma crise da Revolução Industrial, enfim, começavam a chegar imigrantes europeus aqui para o Brasil, e esses imigrantes, quando chegaram, eles ganharam terra e dinheiro. A eles era um pago para poder fazer qualquer tipo de trabalho. nós estamos falando que essa negativa de possibilidade de acesso ou de dignidade humana tem um único viés, cor de pele. Nós não estamos falando de é porque veio de fora ou não veio de fora, nós estamos falando especificamente porque está ligado à cor da pele das pessoas. E aí, um pouco mais adiante, a gente tem, em 1941, a lei dos capoeiras e dos vadios, que é onde qualquer pessoa negra manifestando qualquer prática cultural na rua era preso porque era proibido. E aí, eu acho importante trazer esse histórico legislativo desse país para que a gente tenha um entendimento que essa abolição inacabada não é um fruto do acaso, ela é um projeto. E ele está em pleno curso. E tem dado certo. E tem dado certo. Quando o companheiro Marquinhos propõe um encontro como esse, onde a sociedade civil vem falar sobre o aspecto da abolição inacabada, é a possibilidade de dar à sociedade civil a voz dentro do espaço legislativo para que ela possa dizer a sua percepção em relação a tudo o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa muito franca e direta, acho que até por isso eu não falo em muitos lugares, não sou convidado a falar em muitos lugares. Mas eu queria pedir ao companheiro que voltasse ali, naquele painel, a lista dos presentes, dos deputados presentes. Você consegue voltar para mim ali a lista dos presentes? Estava pendurada ali naquele painel? Eu sou uma pessoa que, via de regra, não sou convidado a falar, mas talvez por esse motivo. Além da companheira Makaé, que está aqui do lado, que ainda não registrou a presidência, nós temos ali dois deputados. Essa casa contempla 77 deputados. Sabe o que significa isso? Sabe o que os outros... Vou tirar a população negra que está aqui nos representando nesse quadro legislativo. Sabe o que, para mim, representa isso? Não me interessa. A maior prova que esses deputados dão para nós, nesse momento, é isso. Não me interessa essa pauta. Essa pauta não é importante. E acho que, se essa fala chegar a eles, diversos vão vir. Eu tinha uma agenda em tal lugar, eu tinha uma agenda em tal lugar. A agenda era o quê? Era educação? O recorte racial está lá dentro. A agenda era o quê? Saúde? O recorte racial está lá dentro. A agenda era o quê? Moradia? O recorte racial está lá dentro. Então, não é porque tinha uma agenda, é porque essa pauta não interessa. E a maior comprovação que a gente tem é que esse espaço é um espaço racista, é um espaço preconceituoso, não está aqui presente, que acho que seria superprodutivo falar, é o quanto sofreu a deputada Andréia de Jesus no mandato passado. Então, acho que este processo dessa abolição inacabada contempla todos nós e acontece com o aval de casas legislativas como essa. Quando a Isabel me fez o convite, eu tinha uma longa fala para dizer, mas acabei optando por mudar, até mesmo em função da quantidade de jovens que aqui se encontram hoje. Comecei a frequentar os movimentos negros populares com o meu pai quando eu tinha nove anos de idade. Foi as primeiras reuniões que o meu pai, o Gão Geraldo, ali tem tanta gente da época dele, uma cota selinha, que meu pai começou a me levar para os movimentos negros populares. Eu era garoto, já via Macaé, já via Nilma, já via essas pessoas que hoje a gente tem uma admiração e um respeito muito grande, mas já via elas nessas reuniões do movimento negro. E eu comecei a ir ao movimento negro popular com nove anos de idade. E hoje eu fiz questão de trazer meus dois filhos, estão ali, Heitor e Heron. O Heron tem nove anos de idade, o Heitor tem doze. O Heitor tem doze anos e o Heron tem nove. Exatamente para poder começar a vivenciar. Sabe por quê? Porque essa abolição vai ser inacabada, realmente. Eu não consigo ver perspectiva de futuro e de melhora nesse país enquanto não estivermos aqui nos representando pessoas sérias e que se identificam com essa causa. Não basta nesse país não ser racista, é necessário ser antirracista num país como o Brasil, um país que judia tanto do negro. E aí eu trouxe também o meu filho, não por uma questão meramente de estar presente. Essa semana eu fui chamado à escola dele porque uma colega, criou-se um rebuliço na escola, uma colega foi chamada de macaca na sala de aula, no intervalo da escola. E aí a escola convidou os pais para poder fazer uma reunião de pais para poder abordar o assunto e buscar tratativas para o problema. E aí, para a surpresa de zero pessoas, estiveram presentes na reunião de 30 alunos que têm na sala, pais de seis crianças. seis crianças negras. Então, esse é o retrato desse país. Não é, eu volto a dizer, não é obra do acaso, é um projeto. Existe um projeto para acabar com a população negra. Ele está em curso em todos os lugares que vocês pensarem. Todos. inclusive aqui. Quando a Macaé vem dizer que tem quatro mulheres negras de 77 em uma população onde 54% da população brasileira é negra. A gente só consegue colocar... Eu vi na lista dos deputados ali 77 menos de 10% a gente faz uma leitura social como negra. Esse é um parlamento branco. majoritariamente branco. E a preocupação do branco com a situação do negro nesse país é zero. É zero. Então, se eu pudesse dizer a vocês um recado sobre essa abolição inacabada, eu diria a vocês, assim, para os jovens que estão aqui, precisamos buscar representatividade em casas legislativas como essas, municipais, estaduais, federais, de pessoas que entendam a nossa dor, que entendam a nossa luta. A grande maioria aqui vai fazer 16 anos daqui a pouco, vai ter o direito de tirar o título de eleitor e exercer a possibilidade do voto. encontrem pessoas que vão ecoar a voz de vocês, a luta de vocês, as guerras de vocês. Então, eu queria agradecer novamente a todos por poder fazer parte desse momento, poder estar junto, e estou à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Nós temos aqui a inscrição de várias e várias pessoas aqui, que, como nós queremos dar condição e poder ouvir a todos, nós vamos definir aqui um tempo bem pequeno para que nós possamos ouvir a todos. se nós colocarmos aqui uns três minutos e mais um pouquinho de tolerância, mas para que nós possamos ouvir e, se for pergunta, a quem for direcionado a pergunta, que elas também possam estar respondendo. Inclusive, antes de passar a ouvir aqui os inscritos, tem uma pergunta aqui que é para o Alexandre, uma pergunta que veio aqui. Então, se alguém pudesse explanar a respeito da diferença da inclusão para a representação, ou seja, não adianta incluir as pessoas pretas no cenário público se elas têm que seguir cumprindo os mandamentos dos brancos. A política pública tem que representar a necessidade do povo negro. Essa pergunta é para o Alexandre. Eu acho que é uma pergunta pertinente. Eu acho importante a gente entender a nossa limitação em todos os aspectos, como pessoa, como ser humano. Eu, esses dias, fui falar em uma empresa, em uma comissão de diversidade religiosa, e aí tinha um público muito grande de pessoas com deficiência auditiva. E aí eu falava, e os intérpretes conversavam com eles, transmitiam um recado. E aí, em algum momento, uma pessoa surda, muda, fez uma pergunta, a menina me falou o que era a pergunta, e eu fui responder a pergunta, mas eu, na minha ignorância, queria que o rapaz, para quem eu estava respondendo a pergunta, olhasse para mim. Eu não tive a percepção de maturidade, eu não tive a percepção de entender que relacionar-se com pessoas diferentes é preciso entender as diferenças. E eu quero dizer isso porque, às vezes, é muito fácil vir aqui apontar defeito nas pessoas, ou no coletivo, ou no individual, mas dizer que todos nós estamos cheios de barreiras a romper dentro da gente, de entendimento dessas diferenças. Então, essa pergunta vem muito a calhar, que é assim, não adianta trazer para cá um conjunto de parlamentares negros se nós vamos continuar rezando a cartilha branca ainda, ou se ainda vamos ter um conjunto de pessoas não negras maltratando uma deputada negra, chamando-a de macaca, colocando bilhetinho, e assim por diante. Então, para além da importância de acolher e de entender essas diferenças, é importante que a gente saiba lidar com essas diferenças. Isso é um exercício muito grande para todos nós. Não estou isento dele também, não. Obrigado, Alexandre. Quero também agradecer e registrar aqui a presença do nosso diretor de ensino da FUNEC, Marco Antônio. Cadê o Marat? Está ali. Passando agora a ouvir os companheiros e companheiras, quero passar a palavra ao Reginaldo Pereira do Carmo, vice-diretor da FUNEC em Confidentes. Um bom dia. Eu escrevi aqui porque ainda não está sendo fácil falar, e eu preciso usar esse espaço, por ter estudantes da escola da qual sou vice-diretor e por ter colegas aqui também. Eu vou fazer um breve relato a partir de algumas coisas que aconteceram comigo ao longo desses últimos dias até chegar no fato em si. Por isso, eu escrevi, porque talvez fique mais fácil. Segunda-feira foi um dia muito difícil. Não consegui trabalhar no torno da manhã. Foi à tarde, pois entendo que preciso resistir. Na terça-feira, travei na escada que leva ao prédio da FUNEC duas vezes. A primeira, quando estava a sessão do prédio. A segunda, quando vi uma aluna que se parecia com a filha da minha agressora. na quarta-feira, evitei o contato com os alunos. Não que eles fossem culpados, mas por medo de encontrar quem eu não queria. Hoje travei e pensei e não vi, pois já achei que aquela determinada aluna viria. No último domingo, pensei que estava tendo um infarto enquanto dirigia da casa da mãe do meu filho para mim. No sábado, procurei falar, mas às vezes travava. Meu filho perguntou por que não fui buscá-lo na sexta-feira. e eu dirigi quase 20 quilômetros escondendo o choro dele, pois uma criança de quatro anos ainda não está preparada para carregar as dores do mundo. na sexta-feira, não fui buscar meu filho. Fui obrigado a ir a uma delegacia por conta de uma mãe branca que me acusou de manter a sua filha em cárcere. Segundo os porteiros da escola, a polícia recebeu um chamado de que havia uma menina amarrada pelo vice-diretor Reginaldo. Faço parte de uma direção de escola. Somos três pessoas, dois homens e uma mulher. Dois brancos e um negro. A polícia não foi chamada para a direção da escola. A polícia foi chamada para o homem preto. A polícia, só após ser perguntada três vezes, que respondeu que eu não estava sendo preso e que poderia ir no meu próprio carro desde que eu seguisse. a polícia não queria que a minha amiga, companheira e diretora da escola fosse a delegacia. Eu escrevi isso porque, na sexta-feira, ao ser obrigado a ir para uma delegacia, eu me senti o pior de todos os homens. Porque eu não cometi nenhum crime. Eu não cometi nenhum crime. enquanto a escola averiguava se realmente estava acontecendo um caso de bullying dentro da escola, a mãe da aluna para, começa a procurar os alunos que ela acusa e tenta coagi-los. eu, como diretor, eu não podia permitir isso. Eu, estando na direção de uma escola, eu não posso permitir que uma pessoa que, para os meus alunos, do lado de fora, seja ela quem for, mãe ou não, de entrar dentro dessa escola, eu não posso permitir isso. E foi o que eu fiz. Ao conversar com os meus alunos, a gente vai percebendo a dimensão dessa questão. mas fica muito claro para mim quando eu olho o boletim de ocorrência e na conversa com a própria polícia que o único momento que o nome da diretora é falado é só depois que essa mulher ela toma consciência de que eu estou num cargo de vice-direção, mas eu tenho uma militância no movimento negro, eu tenho uma militância no movimento social, eu tenho uma militância no movimento sindical, eu tenho uma militância no movimento de igreja e que eu vou correr atrás de todas as pessoas que eu conheço para que essa injustiça não fique impune. Então, eu aproveito esse momento aqui porque eu acho que nós não podemos aceitar hipótese alguma porque essas pessoas não têm noção do que foi para mim. estar numa delegacia sendo acusado de um crime, sendo que o meu único papel que eu exerço há 18 anos na Fundação de Ensino de Contagem é de todos os dias tentar proteger os meus alunos. E por eles, vocês podem ter certeza, eu vou dar a minha vida, mas eu não aceito em hipótese alguma dar a minha vida por uma pessoa que não reconhece aquilo que eu sou e o meu trabalho. Obrigado e desculpa. Professor Reginaldo, eu vou ter certeza que a nossa comissão vai requerer também da polícia e vão requerer para que a gente entenda o boletim. com a palavra a companheira Lourdes Guilhem do Movimento Fé e Política. Nossa, pensei que ia demorar um pouquinho, deputado, mas foi tão emocionante a fala do professor. Eu acho assim que a audiência é isso, é lugar de fala, é lugar de pertença. Então, a minha fala que eu pedi é porque eu fiquei emocionada, primeiramente, pela presença da juventude aqui. E isso não é clichê, a juventude é a semente do amanhã. Eu aprendi isso nos movimentos sociais, no movimento de igreja e é verdade, sabe? A gente pode transformar essa mesa composta, essa é uma emoção total, tem gente nossa nesse lugar. A deputada Macaé, o companheiro Alexandre, que eu perdi, que eu chamei de Romildo, não sei por quê, a Rita, a Rita, 41 anos, mas não tem mesmo, é a juventude presente nesse espaço. A presença do professor Guaraci, que é a presença do homem branco, presente nas religiões de matrizes africanas, e isso é uma coisa emocionante para nós. Obrigada, professor Guaraci. O deputado Marquinho, que faz parte da nossa história e é capaz de chamar uma audiência desse tamanho que o auditório não está cabendo às pessoas, o companheiro Gilson, que é meu companheiro de igreja, e eu estou falando desse lugar, do movimento de igreja, a macota Celinha, tantas lutas traçadas juntas, o prefeito presente, o Daniel. Olha, essa mesa de dar inveja, mas a juventude que está presente aqui, nós, olha aqui, nós, vocês são semente do amanhã, é verdade, nós temos que ocupar o nosso espaço, que seja na igreja, que é do lugar que eu falo, eu sou, já fui catequista, sou agente pastoral, hoje eu estou prestando um serviço numa instituição que cobra contas dos municípios, mas lá é o meu lugar, é onde a gente está, a gente poder transformar, é isso que o professor fez agora, é aproveitar onde eu estou, é no barzinho final de semana, é lá que eu vou transformar, é na gincana da escola, é lá que eu vou transformar, é na igreja, na Cris, ou no MSC, que eu sei que muita gente participa aqui, do EJC, ok? É lá que eu vou transformar, então é onde eu estou, quem espera que a transformação venha de cima, não vai acontecer, nós somos semente do amanhã, já repeti duas vezes porque eu me sinto jovem, eu posso transformar ainda, eu sou assistente social de formação, e eu optei por essa profissão para me ajudar a transformar, ajudar na transformação das pessoas, no sentido de, a gente não pode transformar, mas a gente pode contribuir para que a pessoa caminhe e vá, é o nosso papel. Obrigada, deputado Marquinhos. Obrigado, Lurdinha. Uma palavra ao nosso colega e companheiro Ofélia Hilário, coordenação de entidades negras da Secretaria de Combate ao Racismo do PT. A Ofélia está lá. Bom dia, é um prazer estar aqui nesta manhã, ver tantos jovens, ver essa mesa tão bonita, tão diversa, parabenizar o deputado Marquinhos por essa iniciativa, de estar chamando essa audiência, cumprimentar a deputada Maquiaé, da qual eu estou fazendo com muito orgulho, parte da assessoria, e dizer, e eu até tinha pedido a fala antes, mas vou até inverter também, pela emoção da fala aqui, principalmente do diretor Rogério, por esse racismo. E isso não é uma questão, são relatos isolados. Isso são relatos que a cada um de nós, negro ou negra, que aqui estivermos, temos vários relatos para dizer dessas práticas de racismo. essa semana está muito em ebulição o que aconteceu com o nosso jovem jogador Vini Júnior, e isso está suscitando as discussões. Mas esse projeto inacabado da abolição, como a mesa já disse, é um projeto. A abolição teve só dois artigos, vocês estão libertos a partir de agora, e o artigo segundo revoga as disposições contrárias, quais eram as disposições contrárias. Não tinha. Então, não tinha isso, não tinha direito à casa, não tinha direito à moradia, não tinha direito à saúde, e tinha, eram leis proibitivas de acesso à escola, à saúde, à moradia. E os europeus que vieram com todas as condições, com passagem, com casa, com trabalho, nessa tentativa de eugenia, de embranquecer a população brasileira e de nos exterminar. Mas esse projeto também não deu certo, porque não acreditaram, não confiaram na nossa resistência. e o povo negro é um povo resistente, é um povo resiliente, que não vamos, não vamos permitir que acabem conosco, com a nossa luta, com a nossa cultura, com a nossa identidade. Por isso a importância dessa audiência, por isso a importância desses jovens, todos aqui. Vamos levantar a cabeça, vamos ter orgulho da nossa raça, da nossa identidade, da nossa mãe África, viemos e viemos para ficar em condições dignas, em condições de humanos. Então, vamos levantar a cabeça e dizer eu sou negro, sim, e não vou permitir que racista nenhum tire o meu orgulho de ser negro, de ser valente, de lutar. Então, não abaixem a cabeça. O que esses racistas não suportam é ver a nossa alegria, é ver a nossa inteligência, é ver a nossa capacidade, é ver a nossa condição de transformar o mundo para que ele seja melhor. Levantem a cabeça e vamos dizer sou negro, sim, e aqui estou. Tem que me engolir e tem que me garantir uma condição digna de vida. Axé. Axé. Próxima Valéria Borges, representando do mandato do vereador Bruno Predalva, Pedralva, de Belo Horizonte. Antes da... Assim que a Valéria terminar a fala, eu vou passar a palavra para a nossa companheira Rita, que pediu aqui a fala um pouquinho, mas pode... Então, meu nome é Valéria, eu moro na Pedreira, eu sou professora desde que eu me entendo por gente, assim, eu queria agradecer ao deputado, assim, quando eu voltei para a escola com 27 anos, a Macaé estava na secretaria e, gente, eu fui a primeira professora de capoeira da Pedreira Prado Lopes e eu vou falar com vocês uma coisa, eu fui saber que a capoeira é uma luta brasileira e não africana, claro, né, mas que nasceu aqui tem poucos meses. E eu queria falar isso, sabe? A gente está sendo apagada a nossa história dia a dia, mês a mês, a gente não está se dando conta disso. Eu trabalho com educação infantil desde que eu me entendo por gente e com projetos sociais também na minha comunidade. Pasmem, na creche que eu trabalhava, rasgavam os livros que contavam a história dos pretos. A gente fica muito preocupado com os jovens e tem que preocupar mesmo porque eles vieram da creche, mas é lá que está sendo construída a base. E se a gente não tiver audiências públicas que tratem esse assunto na cabeça dos nossos pequenininhos, a gente vai continuar com adultos doentes não sabendo da própria história. Na minha comunidade, tudo que é cultura é apagada. A pedreira foi um dos primeiros quilombos de Belo Horizonte, pode-se dizer até de Minas. Foi de lá que foi tirada as pedras para uma das favelas também, para construir a cidade. E, no dia do aniversário de Belo Horizonte, nenhuma nota disso. Então, a gente, enquanto morador, eu sei que está todo mundo falando aí desse jogador que sofreu injustiça. Eu não tenho pena dele, sabe por quê? Porque ele tem dinheiro para psicólogos, ele teve oportunidades. Agora, eu tenho pena dos nossos jovens, que todo dia passam por isso, mas precisam de alguém como ele para dar visibilidade ao que nosso jovem está passando na nossa comunidade. as escolas. As escolas precisam deixar de ser depósito. A escola hoje é para comer, não é todas não, eu conheço muitos professores bons, preocupados, engajados e lutando por uma educação de qualidade, mas também conheço muitas escolas que estão fazendo da escola depósito. A criança vai para comer para passar tempo. é muito triste quando eu escuto aquela moça lá falando que ela demorou dez anos para concluir o curso dela. É porque ela é negra, não é não, é porque a escola dela lá negou para ela um monte de coisa que ela precisava saber e não soube. quando eu fui para a faculdade a minha primeira prova foi zero, eu tirei zero e o professor me deu a prova se rindo para mim, como se tivesse alegria naquilo. Então, eu acho que esses jovens aqui precisam ser tratados com respeito, com educação de qualidade e essa casa aqui tem obrigação, obrigação de estar vigiando o que essas crianças estão aprendendo. Não como a gente viu nos outros governos lá de escola sem partido, não, mas como conteúdo para dar para cada um desses meninos aqui a dignidade, o respeito e de poder frequentar uma escola na faculdade e saber por que estão ali e acreditar. A gente é negro, a gente é favelado, a gente é pobre, mas a gente tem todos os direitos que a escola aqui do Santo Antônio tem. Lá na minha comunidade o povo mente que mora aqui perto para estudar aqui, porque sabe que lá na favela os meninos não estão aprendendo nada. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Passo a palavra para a nossa companheira Rita. Eu só queria fazer um adendo aqui na minha fala, porque a gente fica empolgado, falei muito da criança, adolescente, e eu queria convidar vocês a conhecer o trabalho da comissão da CVEMB, que a gente tem feito vários debates, diálogos dentro da própria OAB e a gente também está aberto para as escolas, para as creches, para onde a gente tiver esse acesso, com uma cartilha que a gente está construindo para levar, inclusive, implementar a Lei 10.639, para a gente ter essa efetividade de falar para todas as idades da nossa história. Então, já deixo à disposição. E, no último seminário que a gente fez, a gente teve a ilustre Diva Moreira falando um pouco sobre o projeto de reparações históricas, e ela trouxe um dado alarmante que eu saí de lá assim, chocada, e eu falei que não aceito. Ela trouxe para nós que, segundo os últimos estudos recentes, a gente vai demorar nove gerações para a gente ter a tão sonhada famosa igualdade, que seja 50%, 50%, igual a gente está nessa mesa aqui hoje, se a gente chega num hospital, numa creche, no Congresso, no juiz, se a gente vê uma mesa composta plural, para a gente conseguir isso aqui a nível de Brasil, a gente vai demorar nove gerações. Então, eu não aceito, e eu espero que vocês também não aceitem, porque eu não quero ser e ouvir de novo e de novo e de novo que eu sou a primeira ou o primeiro a ter curso superior na minha família, o primeiro ou a primeira a tirar carteira de motorista, o primeiro ou o primeiro a fazer uma viagem internacional, ter acesso à cultura, à qualidade de vida. Então, gente, vamos lutar agora. Eu estou aqui para dar um leve para a próxima geração. Eu não vou esperar nove gerações para a gente ver essa igualdade tão sonhada, não. Então, vamos correr atrás. Quero também registrar e agradecer a presença do nosso companheiro, deputado, professor Cleito, que também já foi membro da nossa Comissão de Participação Popular na legislatura passada. Com a palavra, o deputado professor Cleito. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar nosso presidente, deputado Marquinhos Lemos, deputada Macaé Varisto, na pessoa do Dilson, eu quero cumprimentar toda a mesa e, de forma muito especial, todos vocês que estão participando dessa audiência e desse importante debate. Presidente, primeiro, eu queria parabenizar a Comissão de Participação Popular por essa brilhante iniciativa num momento em que a gente precisa discutir e debater essa questão e o tema extremamente chamativo. Eu estava passando por aqui quando eu vi essa faixa e fui impactado e até fiz o gesto ali para a deputada Macaé que eu voltaria. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou professor Cleito, deputado estadual do Sul de Minas, mas, antes de ser deputado, eu sou professor e, como professor, eu tive a alegria de fazer dois mestrados na área de história. O primeiro mestrado em história do Brasil, estudando um quilombo que é o maior quilombo do nosso país que fica em Minas Gerais, pouca gente sabe disso. O quilombo dos Palmares tem uma fama maior, mas o maior quilombo da nossa história esteve aqui em Minas Gerais e ainda existe um resquício, uma força muito grande da comunidade na região de Cristais, no sul de Minas. E o segundo mestrado em história ibérica, eu fiz um estudo sobre o tráfico de escravos em Portugal. Ou seja, publiquei algumas obras também tratando do tema da negritude. E eu conto para vocês o porquê que esse assunto me chama a atenção. Eu fiz uma promessa para um grande amigo quando nós fomos participar de uma entrevista, foi a minha primeira entrevista de emprego como professor e nós participamos de um processo seletivo e quando nós estávamos na sala de espera deputada Macaé, o Cleiton branco, caucasiano, do olho verde, quando tinha cabelo, o cabelo era mais clarinho, e o outro amigo, o professor Anivaldo, um homem preto. E quando era uma escola particular de uma cidade do sul de Minas, uma cidade extremamente racista, e quando a direção da escola passou e nos viu, eu já vi que o olhar em relação ao Anivaldo foi um olhar diferente. E aí a diretora voltou da sala dela e perguntou quem é o Cleiton e quem é o Anivaldo. E aí eu respondi eu sou o Cleiton e ele respondeu eu sou o Anivaldo. olha, Anivaldo, a gente está te dispensando, nós não vamos te entrevistar porque a nota do Cleiton foi maior do que a sua. Então, o Cleiton vai ser entrevistado e a vaga é dele. Era nítido ali, era muito claro que eu não estava ganhando aquela vaga que, inclusive, eu rejeitei por conta de mérito, mas por conta da minha cor. E aí eu fiz uma promessa àquele grande amigo que, como homem branco, eu lutaria contra a desigualdade, contra o preconceito e, principalmente, contra aquilo que a gente não pode passar pano e não pode esconder, que se chama racismo. Infelizmente, nós somos um país racista, eu ouvi a senhora atentamente quando eu cheguei, está muito em voga e muito na discussão o que o Vinícius Júnior sofreu na Espanha e acho que o que aconteceu com ele serve, inclusive, de reflexão aqui no Brasil, diferentemente do Brasil. A Espanha não tem espaço como esse para se discutir essas questões. Entretanto, nós temos uma legislação, deputado Marquinho, que é uma legislação muito robusta, mas que ela não é cumprida. Eu faço uma pergunta para vocês. Racismo no Brasil é crime inafiançável. Alguém já viu alguém ser preso por racismo? Alguém já viu? Também não. E está na Constituição que racismo é crime inafiançável. Aí, quando alguém comete um ato de racismo, a justiça vem e passa pano. E aí não diferenciava-se até pouco tempo o que era racismo de injúria racial, que era uma forma de encobrir, que era uma forma de disfarçar o ato de racismo, que, inclusive, se tornou cada dia mais comum e mais latente, principalmente nos últimos quatro anos, em que os racistas saíram do armário e perderam a vergonha de se manifestar. Ao mesmo tempo, nós precisamos cobrar que as políticas afirmativas que estão em risco, que elas se mantenham. Não é vergonha que alguém entre em uma universidade pelo sistema de cotas. Muito pelo contrário. Os estudos demonstram, e há um estudo muito robusto, inclusive convido quem gosta de ler, a ler o estudo que foi feito pela Universidade de Brasília. Os alunos que entraram por cota racial são os alunos que mais se destacam no seu espaço, na sua excelência acadêmica. Mas nós temos que também fazer uma outra discussão, porque eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais fazendo uma palestra há uns dois anos para os cursos da área de saúde, inclusive para o curso de medicina. E aí eu falei assim, o sistema de cotas aqui não está funcionando não, deputado Macaé, porque não tinha uma mulher preta e não tinha um homem preto no curso de medicina. Aí eu fui fazer uma provocação, estavam onde? Nos cursos de graduação, o deputado Marquinhos, estavam em outros espaços que não aqueles mais concorridos. Então, precisamos não só defender as políticas afirmativas, o sistema de cotas, mas precisamos também identificar como as mesmas estão sendo devidamente distribuídas. Precisamos lutar, e aí eu falo como um especialista, antes de fazer os dois mestrados, eu também fiz uma pós-graduação, foi a primeira pós-graduação do Brasil sobre a história da África, da cultura negra e do negro no Brasil, para que nós cumpríssemos uma lei de 2003. Deputada Macaé, como secretária de Educação, eu acompanhei, foi uma das grandes batalhadoras pelo cumprimento da lei, e de repente essa lei é enterrada, 10693, 10693, 10693, de 2003, 10639, eu sempre convo 9,3 com 3,9, 10639, obrigado pela correção, querido, que foi esquecida e abandonada, mas eu me lembro como professor, quando nós falávamos da história da África e quando nós começávamos a discutir algumas obras, alguns trabalhos que foram excepcionais nos últimos anos no Brasil para colocar a população preta no seu devido lugar. Quando se sai daquela ideia de coisificação e de um preto que aceitou a escravidão, mas que se mostra que muito mais do que a escravidão, nós tivemos ali a resistência, a luta de um povo que nos orgulha. por isso, contem com essa casa, contem com essa comissão, que é uma comissão ativa, contem com a nossa comissão, eu presido a comissão de cultura, deputada Macaé, nossa membra efetiva, e nós estamos à disposição para fazermos essa luta, o enfrentamento, e um dia, de fato, podemos olhar para a nossa sociedade e afirmarmos que ela não é mais uma sociedade racista. Nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar, e isso se faz através da educação, se faz através de leis, e se faz através de espaços como esse aqui na Assembleia. Por isso, mais uma vez, essa comissão, que é uma comissão muito cara para mim, que tem na sua presidência um deputado combativo e atuante, ela sai na vanguarda da discussão sobre essa questão. Parabéns a vocês que estão aqui, parabéns a essa mesa plural, e que nós tenhamos dias melhores de combate a esse câncer, a esse tumor, a essa doença, que, infelizmente, ainda assola a nossa sociedade, mas que ela tem cura, que ela pode ser imaculada a partir do momento em que nós fazemos o nosso papel, que se chama racismo. Combatamos o racismo, nos unamos para que o Brasil seja, de fato, um país que o Gilberto Freire sonhou lá atrás, inventando a tal da democracia racial, mas que essa democracia racial não seja apenas uma falácia, seja algo concreto. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Cleito. Dando continuidade, eu passo a palavra ao mestre Guiné, do Fórum da Capoeira. Aí. Bom dia a todos. Abençoa aos mais velhos, macota serinha, altata, todo mundo que está aí na mesa. eu queria falar, quem já foi chamado de macaco aqui? Levanta a mão. Quem já viu alguém ser chamado de macaco aqui? Levanta a mão. E quem brigou na hora? Levanta a mão. Quem já foi preso? Levanta a mão. Quem já bateu? Levanta a mão. Está reduzindo. Quem já apanhou? Levanta a mão. Não, quase me bateu. Bom, a gente começa perguntando isso. Por quê? Porque eu acredito que a gente combate o racismo também com exemplo. Quando o Vinícius Júnior para e faz o que ele faz, ele está combatendo com exemplo. Eu acho que a gente também tem que dar o exemplo. Eu falo isso porque eu quero agradecer aqui ao vereador Marquinho Lemos, porque ele enviou uma emenda lá para a contagem, através do vereador do Zé Antônio, e ele está fazendo um trabalho com a gente da capoeira lá, muito importante. Isso é um exemplo. Está também combatendo o racismo com recurso e com atuação política. Muito obrigado. A galera está. Agradece. Agradecer à deputada Macaé Evaristo, que enviou uma emenda para o Fórum da Capoeira de Belo Horizonte fazer o primeiro seminário de capoeira da cidade. O fórum é majoritariamente comandado por pessoas negras, por capoeiristas da cidade que desenvolvem trabalhos com pessoas negras. Então, está combatendo o racismo com exemplo. A gente gostaria de ver todo mundo combater o racismo também com exemplo. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, no bairro Caissara, um bairro que é uma bolha, porque é um bairro branco, muito rico, e que, eu não sei por que a gente teve uma casa lá, mas teve neto de uma avó benzedeira, negra, que casou com a negra, obviamente, em casa a gente mantém a matriz da liderança, como diz a vovó. E, assim, dentro dessa trajetória, a minha avó não mudou do bairro, pagou IPTU caro, brigou muito, lutou, mudou a escola Mons. Arthur de Oliveira, que é na rua de baixo da minha casa, para aceitar a gente lá, porque tinha até prova. Minha avó falou, mas se ele mora aqui em cima, como é que ele vai fazer prova para entrar aqui? Ele mora na rua da escola, gente? Não, ele tem que estudar lá do outro lado. Não, ele vai estudar aqui. Eu fiz a prova e passei, mas, se não tivesse passado, ele ia fazer passar. Então, eu acho assim, dentro dessa trajetória, e aí eu vou falar aqui em especial da capoeira, falando com a professora, a capoeira vem da África, sim. Esse é um discurso brasileiro para apagar mais uma vez a origem africana, porque tem mestre de capoeira branco, tem grupos de capoeira que dão aula na classe média, então eles têm que dar um jeitinho de apagar essa história, porque o Brasil vive de apagar. Eu queria deixar um recado aqui para os estudantes, para pensar também, tem que ter capoeira na funec, gente. A capoeira tem que estar na funec. Vocês têm que ir lá e falar assim, tem que pôr capoeira na funec. Não é? Não é a luta do povo negro? E todo mundo tem que ir lá fazer capoeira. E, quando um racista atacar, você tem que atacar de volta e falar assim, espera aí, isso está errado, isso é racismo. É para isso. Eu vou terminar a fala aqui. Eu também já fui um Vinícius Júnior. E eu fui um Vinícius Júnior lá na escola Tibirissá, no Caissara, depois eu fui na escola Monsenhor Arthur, depois eu fui no Dono Ioni, na Pampulha, porque eu nunca aceitei o racismo. Eu fui preparado em casa para saber, quando você sair do portão para fora, você vai ser chamado de macaco, mas você tem que reagir. E não reagir por você, porque a gente já foi criado sabendo o valor que a gente tem dentro de casa, mas reagir pelos outros. Porque o problema não foi o Vinícius Júnior sofrer o racismo na Espanha, porque não é um país racista. Tem pessoas racistas, como tem no Brasil também, e são muitos. O problema é os outros jogadores não pararem e falarem que isso está errado. O problema é a UEFA não parar o futebol na Europa. O problema é a La Liga não parar. O problema é os patrocinadores não tirarem o dinheiro. Ou seja, o problema é da reação dos outros. Então, se você está aqui na audiência pública agora, mais do que reclamar, mais do que falar, é quando houver o racismo na sua escola, você agir imediatamente, independente das consequências, porque as consequências a gente já sabe, acaba indo para o código penal. Muito obrigado. Obrigado, Guiné. A palavra é a Marcela Ranieri, de Oliveira Henriques, coordenadora do ALAFIA, Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde. Meu nome é Marcela Ranieri, como bem disse. Sou estudante do curso Ciências do Estado, que fica na Faculdade de Direito da UFMG. E, bom, eu, como mulher negra universitária, vejo claramente esse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje dentro da UFMG, que é a questão da grande evasão de estudantes negros dentro da UFMG, e da falta de sentimento de pertença que nós temos quando adentramos nessa universidade historicamente elitista. E, bom, como eu disse, eu sou coordenadora do projeto ALAFIA, que é um grupo de extensão e pesquisa na UFMG, que busca estudar as relações raciais e a influência dessas relações no direito. Bom, eu vou explicar um pouco aqui, da melhor maneira possível, como funciona esse grupo e a importância dele dentro da Faculdade de Direito. É um grupo que, primeiramente, a gente estuda as relações sociais, buscando compreender a questão, por exemplo, das teorias pós-stituralistas, como que elas permeiam e têm um grande impacto no cotidiano da população brasileira e no direito. O grupo funciona por meio desse estudo das teorias sociais, com o objetivo de aumentar a participação e inserção de estudantes negros, por exemplo, na pós-graduação, que nós temos um pequeno número de estudantes presentes e que, quando entra, não consegue permanecer por conta de N motivos, que, além do racismo que existe, também há falta de, quando a gente entra na universidade, ver, por exemplo, eu, na Faculdade de Direito, não tenho um professor negro. Quando a gente estuda um assunto relacionado a uma palestra sobre racismo, é sempre pessoas pretas. O Cássio, que é o centro acadêmico do nosso curso, no ano passado, ele fez um evento que teve a presença da Macaé Evaristo. Nós fizemos o debate entre as governadoras de Minas Gerais e nós vemos, assim, como que esse assunto é muito presente na nossa universidade. E aí eu venho à pergunta, como que a gente faz para melhorar, por exemplo, a questão da lei de cotas? A gente faz a inserção dos alunos, mas como que a gente vai aumentar o pertencimento desses alunos? Porque o alto índice de alunos negros que estão saindo da universidade é estrondoso. E nós vemos, por exemplo, faculdades da universidade que não assumem, mas que têm uma grande divisão entre turmas, entre alunos cotistas e não cotistas. Então, nós vemos um sistema que, cada vez mais, quer tirar a gente de lá, que não insere a gente lá. Por exemplo, esse projeto de pesquisa e extensão coordenado pelo professor Davi Gomes, que eu sou coordenadora, é um dos poucos projetos dentro da faculdade de Direito que conversam com os alunos sobre esse assunto. Porque, como nós ouvimos na mesa, é um assunto que a branquitude não quer falar e, se fala, tem isso aqui, de magnitude. Enfim, é um problema que nós buscamos mudar com esse projeto de extensão. Obrigada pela fala. Obrigado. Palavra da nossa amiga também, Flávia Avelino, lá do TCE, Tribunal de Contas. Bom dia a todos. E eu vou falar para essa moçada aqui, que eu estudei na FUNEC, eu vim da FUNEC. A primeira vez que eu pisei aqui na Assembleia, nós viemos com o intuito, foi aberto ao público, de não acabar com a FUNEC em contagem. Então, eu fui uma das últimas turmas que me formei no ensino médio técnico na FUNEC, foi Cruzeiro do Sul. Então, eu sou ex-aluna. E é muito gratificante, porque, quando eu fiz o estágio, eu fiz o estágio no Instituto Estadual de Floresta, e eu tinha uma supervisora branca, mais velha, e ela, para mim, me fez a seguinte pergunta, acabou, você não vai mais estudar, você vai terminar o segundo grau e acabou por aí. E, mais tarde, eu me formei com 21 anos no curso de Letras. Era um curso que eu não queria tanto, porque eu queria o curso de Direito, mas, naquela época, a gente tinha que escolher o curso de graduação. E dos cursos de graduação, formadores de... Seriam professores, vamos dizer assim, à época, me escolhi o curso de Letras. E vai fazer, vou falar a minha idade, não vai fazer 20 anos que eu me formei, e fui para o curso de Direito, que era o meu sonho. Então, hoje, eu estou no lugar que eu gostaria de estar, o sonho não pode acabar, e estou fazendo o curso de Direito na PUC Minas, de contagem. E é um sonho, um sonho dos meus pais, e eu falo para todos vocês, a gente tem que estar onde a gente deveria estar, fazer valer aquilo o nosso sonho, não desacreditar naquele momento, e um momento ele virá. Você pode ter a certeza disso. Então, isso, para mim, foi muito bacana. Desejo para vocês, viu? Bom dia. Obrigado. Com a palavra também o nosso companheiro, vereador Pubetim, companheiro Daniel. Bom dia, deputado Marquinho Lemos. Cumprimento aqui a nossa companheira Macota Celinha, em nome dela, cumprimento toda a mesa, todos os representantes da nossa comunidade preta, aos alunos, professores que aqui se fazem presentes. Eu poderia compartilhar aqui, sabe, deputado, também alguma história. Também tenho histórias que a gente vê um preconceito, e principalmente no racismo. A gente é pardo, negro, e todos nós somos irmãos, todos nós temos um sangue vermelho nas veias. Mas o mais fundamental aqui, e as histórias me contemplaram aqui, os exemplos, os conselhos, a palavra de estímulo, de ânimo, de luta, elas já me contemplaram. Mas eu quero só fazer aqui uma questão pontual, e dela eu quero tirar um encaminhamento aqui para o nobre deputado dessa comissão. Nós temos aí, preponderantemente, e aí os jovens, adolescentes que aqui estão, é para vocês o que eu quero dizer, é que nós estamos aqui, e pelos exemplos dos nós adultos que aqui falamos, a gente conta a história e as posições que nós fizemos de luta, de mudança, mas existe um racismo estrutural. O racismo estrutural é que ele não chega diretamente em cada um de nós, mas ele chega de forma velada. Ele chega, quando a gente vê a distorção, você entra no restaurante e observa e fala assim, quantos pretos aqui tem, ainda que são a maioria nesse país? E, às vezes, se um lá tem, talvez as falas sejam o seguinte, esse deve ser jogador de futebol. Quem é esse? Você conhece? Esse é um racismo estrutural, que está bem velado. Quando ele observa, quando a gente chega em uma faculdade, eu recentemente dei início a um curso de medicina, e mesmo com a minha idade avançada, resolvi aventurar-me nisso. Interessante que, no meio de mais de 120 alunos, tem uma preta. E a gente sempre tem um papel muito acolhedor, de falar assim, olha, você é uma resistente. E ela falou assim, ainda que era do movimento esquerdo, ela falou assim, eu não falo aqui, não, eu tenho medo. Falei, não, não tenha medo, se posicione. A gente tem que enfrentar. Então, o que é mais importante para cada um de vocês é compreender a história de evolução e luta que muitos daqui deram sequência e ainda estão nessa militância, mas é o futuro que depende de vocês. Então, é muito importante que cada um de vocês, aí vindo da FUNEC, das outras escolas que aqui estão participando, compreendam essa luta que é diária. e parece que é algo assim de clichê, de ficar falando assim, a comunidade preta vai se colocando no debate continuamente. Não, é contínuo, tem que ser, porque ele é estrutural, ele é estrutural, ele está permeado em todas as esferas da sociedade. E aí a gente tem que quebrar isso. E o mais importante, Marquinhos, como encaminhamento, é porque nós já avançamos com a legislação que criam a criminalização daqueles que o fazem, que praticam o racismo, mas o estrutural precisa ser preparado. Então, a legislação, quando ela começa a tocar no bolso das instituições, dos estabelecimentos que permitam e não praticam, vou dar um exemplo aqui, o que é um crime de prevaricação? É quando um servidor público deixa de cumprir o seu papel de ofício. Sabendo, ele fala, não é comigo, eu vou ficar calado. Não tenho nada a ver com isso, deixe eu ficar aqui no anônimo. Então, quando a gente começa com legislação, entrar no estrutural, a luta não é só do professor que foi ali preconceituado. A luta começa a atingir na lei, e ela começa a aplicar com quem está permeando e não tomou atitude. Então, ela não é isolada. Então, quando a gente começar, deputada, a minha sugestão é que comece um estudo com a sua assessoria, que tanto é dedicada, você participa tanto dos movimentos populares, está nessa comissão, e eu sei que você tem uma atuação brilhante, tem esse carinho e essa percepção que é muito importante do legislador, a gente avançar quando a gente começa a mexer em alguma legislação que mexe no estrutural, porque ela faz coro com a nossa luta individual. Porque, na hora que a gente chegar e chegar no estabelecimento, que a gente sentir coagido, ou, de repente, uma ação de racismo, se a gente for para a luta, nós não vamos mais sozinhos. Porque a sanção, a pena, não é só para o racista. Vai nele também, mas vai em quem, às vezes, não tomou nenhuma atitude contra essa atitude tão infame, tão desumana. Então, acho que esse é o importante. E viva a causa preta, viva os brasileiros, viva a mãe África. Essa questão cultural não pode ser... A gente vê em cada programa, o Big Brother não foi diferente agora, várias ações que as pessoas, de forma estrutural, e depois pedem perdão. Pede perdão, mas tem uma questão estrutural que precisa ser combatida diariamente, porque não podemos, no século XXI, conviver com esse tipo de atitude. Então, fiquem aqui meus agradecimentos. Parabéns a todo esse movimento, essa audiência, e que venham outras para avançarmos na nossa causa e na nossa luta. Muito obrigado. Obrigado. Olha, nós recebemos aqui uma pergunta dos alunos da FUNEC Cruzeiro do Sul, que é para a doutora Rita. Como seria para as pessoas contactar o Conselho Tutelar? É uma pergunta. A outra é como ter uma maior ativação política nos gremios estudantis? Essa pergunta é muito boa. O Conselho Tutelar tem a porta de entrada. Todo município tem, no mínimo, um Conselho Tutelar. Contagem, se não me engano, tem sete Conselhos Tutelares, são divididos em regiões. Você tem que saber a qual região o bairro que você mora, pertence a qual região, e lá tem o Conselho que cuida daquela região. Só para a informação. A legislação diz que precisa de um Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. Então, uma cidade que tem 100 mil habitantes, um Conselho Tutelar. Uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, deveria existir uns 20 Conselhos Tutelares para dar conta de trabalhar, de dar efetividade, de trabalhar em rede naquela região. Então, a gente tem alguns déficits de Conselho, por exemplo, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente tem nove Conselhos Tutelares. Mas eu acredito que quem perguntou mora em contagem. Então, contagem são sete, você precisa saber qual é a sua região. Para acessar ou denunciar ou pedir informação, você também consegue acessar as regionais, porque deve ter, em contagem também é dividido por regional, e você pode ligar para o Disque 100, se for um caso de denúncia, suspeita, ou de maus-tratos, ou abuso, ou para acessar mesmo o Conselho Tutelar de uma outra forma anônima, que às vezes você não queira se identificar. Você pode ficar 100, chega imediatamente, em menos de 30 minutos, é quase simultâneo quando você aciona o Disque 100 via telefone e chega no Conselho Tutelar e no município, na assistente social, na delegacia. Então, esse trabalho é feito através do Disque 100 também. E, no mais, é bater na porta e conhecer. Fica o convite para vocês conhecerem a sede do Conselho Tutelar na região que vocês atuam. E a segunda pergunta... A segunda parte... Como motivar a participação política nos gremios? Então, a participação política nos gremios tem uma... A Menina do Empodere, ela conseguiu ser eleita para coordenar como se fosse uma inspetora, uma espécie de ouvidora, ouvidora dos alunos para dentro da escola. Então, existe uma ouvidoria que a escola que você estuda também tem essa informação. Não é divulgada, mas existe o ouvidor do Grêmio, o ouvidor representante da escola, que leva as questões da escola para dentro da Secretaria de Educação para a discussão. Então, ele é eleito... Você já ouviu falar do Conselho Municipal de Juventude? Através do Conselho também, vocês têm uma formação. E quase os municípios, principalmente Contagem, Belo Horizonte, têm essa participação com o Conselho da Juventude e têm vários canais. O Conselheiro da Juventude é eleito, escolhido pela comunidade local, escolar e o ouvidor também. Então, procure saber na sua escola como que faz para movimentar, para criar tanto o Grêmio quanto ser esse representante ou ouvidor dentro da sua escola. Olha, depois do que foi falado e relatado aqui, nós decidimos apresentar aqui alguns requerimentos. Então, nós vamos colocar em votação agora os requerimentos, já que nós temos aqui participando três deputados e da coro para a gente votar aqui os requerimentos. Sob a mesa, os requerimentos dos deputados. Deputado Marquinhos Lembro, deputado Amacaé, deputado professor Cleito. E o deputado Leleco Pimentel, que esteve aqui, mas que teve que sair. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para ter sido alinado ao regimento interno, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para averiguar e efetuar eventuais abusos e condutas discriminatórias por parte dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais, na condução do boletim de ocorrência de número 2023-0235-7429-001, emitido em 19 de junho de 2023, conforme relatado pelo participante Reginaldo Pereira do Carmo, em audiência pública dessa comissão realizada em 25 de junho de 2023. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater a abolição inacabada da escravidão no Brasil, após 135 anos de entrada em vigor da Lei Áurea para Conhecimento, em votação o requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento encaminhado pelos deputados Marquinhos Lemos e deputado Leleque Pimentel. Os deputados que ele subscreve requerem nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja formulada manifestação de repúdio ao senador da República, Magno Malta, pelo seu pronunciamento de teor racista ocorrido na sessão do dia 23 de maio de 2023 no Senado Federal, a respeito do episódio de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior durante a partida de futebol entre Valência e Real Madrid no campeonato espanhol. Requer ainda ser vedado, sendo essa manifestação, ao Senado Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em votação o requerimento, a deputada e os deputados... Para colocar em votação este requerimento, eu passo à presidência dessa comissão à companheira deputada Macaé. Pela ordem, presidente, antes da deputada Macaé, eu gostaria de fazer um outro encaminhamento. além dessa nota de repúdio, o pessoal da consultoria preparar, um requerimento do nosso bloco reforçando o pedido de cassação feito para o senador Magno Malta, além da nota de repúdio... Pedido de cassação. Enquanto elabora aqui, nós vamos votar o outro requerimento. É isso aí. Com a presidência, a deputada Macaé Varito. Gente, vou colocar em votação os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos. Obrigada, deputada Macaé. Apresentação do requerimento assinado pelos deputados Marquinhos Lemos, deputado Leleque Pimentel e deputada Macaé Varisto. A deputada e os deputados que subscrevam requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para o efetivo cumprimento da Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. em votação o requerimento a deputada e os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação também o requerimento apresentado aqui pelo professor Cleito, que será assinado por todos nós, é em votação os deputados e a deputada que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Deputado Martim, pela ordem. Sobre a implementação da Lei nº 10.639, essa solicitação precisa fundamentalmente ser encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Então, acho que a gente tinha que fazer um requerimento do Mesteor pedindo à Secretaria de Estado da Educação para implementar. E como aqui também tem escolas do município de contagem, o mesmo a gente pode fazer encaminhando para o município de contagem. Só para esclarecer, deputado Macaia, que já se encontra no requerimento, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação... Desculpa, eu tinha entendido só em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Desculpa, porque eu entendi que era direto só para... Para a de Belo Horizonte. Não, desculpa. Tudo bem. Obrigada, deputado. Voltando aqui à nossa audiência, eu quero agora passar a palavra para as considerações finais a cada um dos nossos convidados aqui, que fazem parte desta mesa. Passo a palavra à nossa companheira para as suas considerações finais, Macota Celinha. Obrigada, deputado. Bem, quero colocar aqui, não há dúvida de que há nesse país um planejamento, um projeto político de extermínio da população negra. E isso não é novidade. Se nós pegarmos a própria legislação do nosso país, nós vamos ver que a Constituição de 1824 nos considera semolventes, ou seja, animais, parte do patrimônio do escravocrata. Então, o que nós temos que entender é que o processo que nós vivemos no nosso país não é novidade, se nós formos colocar isso. Mas será que nós estamos regredindo no tempo? Eu acredito que não, porque, como o próprio professor Clayton trouxe, a questão do mito da democracia racial, o que temos que ter em mente é que esse mito só reforça a ideia da babá boa, da cabana do pai Tomás, mas que não se sustenta quando o filho da preta vai estudar junto com o filho da mulher branca. O mito da democracia racial explode quando nós temos políticas públicas que nos incluam. E, para mim, é algo que nós não precisamos trazer para discutir a pessoa de Paulo Freire, quando o que nós sabemos é que foi alguém que sempre nos negou em nossa humanidade. Então, não poderia deixar de estar colocando isso. E colocar que, para mim, é muito cômodo para o racismo no nosso país a naturalização da forma como as coisas se dão. Ninguém estranha ir para a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, ir para a cidade de São Paulo e passar pelo Espírito Santo. Mas ninguém andaria pela Rua Ogum, pela Rua Ossum ou pelo bairro de Exu. É isso que nós temos que entender que é o papel do racismo. É a banalização da minha cultura, da minha tradição e da minha humanidade em prol de uma prepotência cristã e que é histórica em nosso país. Não tenho nada contra, nenhuma forma de rizar. Quero sempre falar bem da minha e dizer que quem pariu Matheus, que o sacuda. Nós não inventamos diabo. Eu quero o bairro Exu. Obrigada. Muito obrigado, Marcota, pela sua participação. Com a palavra, também, o professor Guaraci Maximiano. Pois bem, faço minhas palavras dos colegas, que eu não cumprimentei no primeiro momento, e cumprimento agora. Me sinto muito honrado com esse lugar, um lugar que eu ocupo desde muito tempo, e uma questão que aparece muito para mim, desde sempre, o que um branco está falando de religiões de matriz africana. Vários lugares, universidades, institutos de educação e por aí afora. Responder isso é difícil, não, é fácil. É falar que sou brasileiro, que tenho ética, que tenho respeito pelo meu semelhante, que vejo nele e na sua cultura um caminho responsável, comprometido, que as religiões de matriz africana fazem diferença na vida das pessoas. Fez na minha vida e muito. Quem me conhece sabe do que estou falando. Então, tenho a responsabilidade de devolver a essas comunidades e a esse povo aquilo que tenho de possibilidade. Abrir portas, estar junto, dar a cara a tapa e por aí afora. Porque temos que ser cada vez mais humanos. Volto, então, a Vitor Franco, quando fala que temos que ter responsabilidade para consigo e para com o outro. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado também pela sua participação. Com a palavra, a doutora Rita Galvão. Agradeço imensamente, novamente, ao Marquinhos para participar aqui. Deixo, finalmente, registrado, novamente, que estou muito feliz, gente. Eu acho que foi grandioso para todo mundo, inclusive, ver vocês aqui, como eu já disse. Eu não esperava que os adolescentes, os jovens, esse público que eu tanto amo, que eu trabalho, que eu dou minha vida, estaria tomando essa casa hoje. Eu fiquei muito, muito feliz, extremamente, de verdade. Eu estou à disposição para ir nas escolas de vocês, na casa de vocês, na igreja, no grupo, no futebol, no vôlei, para onde vocês quiserem fazer uma discussão sobre pertencimento, empoderamento, sobre reparação histórica. Anotem o meu Instagram e podem me chamar no direct, que é ritalvalvão__advogada. pode me chamar, que a gente vai com uma galera, tem uma galera aí que está com sangue no olho para fazer essa revolução. Então, a gente tem advogados, assistentes sociais, professores, educadores de todas as áreas para estar indo até vocês. E, se vocês quiserem também ir lá para a OAB, as postas estão abertas, é a Casa da Cidadania. Sejam bem-vindos. Obrigado, doutora Rita. Uma palavra também ao nosso amigo Dilson José. Eu queria agradecer ao deputado Marquinhos pelo convite, dizer que é uma honra estar nesse espaço para falar da Pastoral Afro, mas é importante dizer que a abolição inacabada depende de cada um e cada um de nós para que, de fato, a gente possa refazer a história, refazer a história do negro nesse país. Eu gostaria de essa casa com essa juventude e dizer que cada um e cada um de nós, nós temos todos os dias empunhar a luta contra o racismo e a discriminação. A gente não pode deixar que maneira alguma que as pessoas sejam discriminadas pela sua cor, pela sua religião, pelo jeito de ser. Então, eu acho que é fundamental que cada um e cada um de nós hoje possamos sair com essa responsabilidade de punhar essa luta contra o racismo, contra a discriminação, enfim. E, como representante da Pastoral Afro, eu não poderia deixar de sair aqui hoje sem deixar uma frase que é a minha fase de cabeceira, sabe? Eu acho que cada um tinha que dizer isso. Está lá, no Evangelho, no João 10.10, para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso depende de cada um de nós. Vamos à luta, diga não ao racismo, diga não ao preconceito e sigamos na luta sempre. Obrigado, Dilson. Com a palavra, nosso amigo Alexandre Souza. Então, novamente, agradecendo ao Marquinho, o convite, ao mandato. O mandato do Marquinho é um mandato que podemos dizer que é um mandato integralmente antirracista. Eu pertenço a uma comunidade de terreiro de Candomblé, na cidade de Santa Luzia. O Marquinho já esteve lá, antes de ser candidato, pós-eleito, e está sempre em diálogo com as comunidades. Então, agradecer a ele pelo apoio de sempre, pela retaguarda de sempre. Dizer também que, é um ponto legal de lembrar, eu sou um ex-aluno funec também, sou lá do Novo Progresso, na turma de 99. E que eu acredito muito nessa juventude que vem. Acredito muito, deposito muito em vocês a possibilidade de mudança dessa estrutura. Não é transferir um fardo pesado para vocês, não, mas a ideia de que vocês estão sendo cada vez mais convidados a estar presentes em espaços como esse e cada vez mais têm estado. E isso é possibilidade de transformação. Eu só acredito em transformação partindo no viés da educação. Eu não acredito em punição, eu não acredito em situações onde a gente vai fazer exclusão. Acho que a gente vai modificar a sociedade a partir do convite à educação a pensar a sociedade de uma forma diferente. E a presença de vocês hoje aqui nos traz esse alento, essa esperança. Obrigado, Marquinho. Forte abraço. Obrigado, professor Alexandre. Em nome aqui da nossa comissão, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje, que tiraram essa manhã de quinta-feira para passar aqui com a gente. agradecer a cada um e a cada uma dos nossos expositores, que contribuíram muito aqui com a participação de vocês, e colocar a nossa comissão, a Comissão de Participação Popular, sempre à disposição das manifestações, à disposição do interesse que é da comunidade. aqui estamos de portas abertas. Para encerrar, eu quero, antes de entrar aqui nessa formalidade da audiência, eu queria só adiantar que vamos encerrar com a foto, já que todos fazem foto nos palcos, vamos fazer um aqui também para encerrar com todo mundo. Mas, antes da foto, eu quero dizer que, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada às 14 horas, com a finalidade de debater a participação dos povos indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai ser realizada amanhã, nas políticas públicas de efetivação de seus direitos e determina a lavratura da ata, inserce os trabalhos. Muito obrigado a todos e vamos para a foto agora. Obrigado.